Fala Matheus Starnig, para mais um Starnigcast, meu convidado hoje super especial, taista super importante aí o cenário do rock nacional, pegou toda aquela década ali, final de 70, 80 e tá até hoje aí fazendo muito som, gravando, já tocou e gravou com muitas pessoas importantes, Léo Jaime, Lobão, Kid Abelha, faz trilhas, produções musicais, então muita história boa aqui, Nandias, obrigado por estar aqui. Pô, Matheus, uma honra esse convite aqui e estar aqui no meio desse cast todo de ilustres que já passou por essa cadeira. Muitos amigos, né? Muitos também, legal. E não citei o Front também, que a gente vai falar sobre esse projeto aqui, que é uma banda de 40 anos, né, cara? Exatamente, onde tudo começou pra mim, né, é uma história bem legal aí que agora a gente tá aqui realizando, materializando e reescrevendo ela, né? Bacana demais. Pra começar aqui, gente, câmera frontal, não é isso? Voz do além. Vou agradecer imensamente ao nosso patrocinador aqui no programa, Nig. Se vocês não conhecem a Nig, eu acredito aqui que todo mundo que é guitarrista, que tá aí entre 20 e 40 anos, você conhece a Nig? Conheço. Conhece também. Uma galera mais nova aí, eu sei que tá muito familiarizada com a Nig, não somente cordas, né, mas eu acho interessante a Nig, é porque eu tô usando corda 08. Uau! É, tô usando 08. Uma delicadeza, é, isso é uma pessoa fina, né, fina. Eu tava com muita dificuldade de encontrar corda 08 pra vender, você não encontra em loja, né? E a Nig tem, cara, então já me ganhou por isso, mas também porque eles têm calibres híbridos 9, 9,5, então às vezes a galera que tá baixando de 10, não quer baixar pra 9, dá pra tentar um 9,5. Olha só! Mas também, gente, a Nig tem cordas não somente pra guitarra e tem vários tipos diferentes de cordas de guitarra também, tá? Materiais diferentes, envelopado ou não, também cordas pra violão de aço, violão de nylon, baixo, viola, ukulele, mais alguma coisa, devo estar esquecendo porque os caras são brabos pra caramba. Também tem a linha toda de pedais ali, são pedais incríveis, vocês devem conhecer o time também de artistas da Nig, acho que uma coisa muito legal da Nig é a proximidade que eles têm com os artistas, cara, porque você é músico há muito tempo, você sabe que a dificuldade de você ter a marca que tá presente com o artista, né? Chega junto, suporta o cara, o que você tá precisando? Pô, a Nig é muito legal nesse sentido, tem um time muito interessante de artistas, porque é uma empresa que quem tá na frente ali, gente, são também feitos por músicos. Então, aqui embaixo na descrição você sabe mais sobre a Nig, tá passando QR Code, siga a Nig também nas mídias sociais, Instagram, e vai lá no site, vai conferir toda a linha de produtos que eles têm, de pedais, cordas e também bags, tá bom? Obrigado aí a galera da Nig, Sidney Carvalho, abraço grande. Cara, vou começar aqui, a gente vai começar invertido. Você falou uma coisa aqui que eu achei muito interessante aqui atrás, né? Você, cara, até hoje você usa um POD 2.0. É verdade. Não, eu digo isso porque eu tenho um POD XT, um dos últimos episódios aqui com a Arueira, ele também, 20 anos, ele usou aí o POD 2.0, fez gravações icônicas de guitarra, principalmente no meio gospel, né? Venderam 500 mil copos, 400 mil copos, tava lá o POD 2.0. Hoje em dia, galera, a POD 2.0, então você usa, cara, pra que um POD desse aí? Fala aí. Bom, primeiro, a minha história com ele foi bem interessante, assim, quando entrou o POD na minha vida, porque foi quando eu tava montando o meu primeiro setup de gravação digital, isso 94. É, que já era uma coisa difícil você ter um home studio, né? É, eu acho que um pouco depois, não sei, mas era assim, final dos anos 90, assim, e que era bem difícil você... É, acho que era mais pra isso, 98, 2000, talvez. Aí eu sei que eu fui pra Nova York comprar algumas coisas, tipo um microfone, umas coisinhas ali pra... E tava procurando uma solução pra guitarra. E o cara me veio com a grande novidade, que era o super lançamento, assim, era... Ninguém aqui, quando eu cheguei, ninguém tinha ouvido falar ainda do POD. E eu comprei lá aquele feijãozinho, né, vermelhinho, lindo, né? As pessoas, uau, o que que é isso? E diferente, né? E diferente, né? E o resultado era absurdo, né? Porque eu tava acostumado a gravar tudo, ligava num amplificador, até gostava de gravar muito com um amplificador pequeno, em solução caseira, né? Na época a gente gravava muito em... Até em cassete, em home, em quatro canais, né? Pá, botava ali linha, microfonava um amplificador pequeno e fazia milagres com aquilo, mas os vizinhos e não sei o quê, tinha todo aquele negócio. Então, quando você espeta um POD e vem aquela gama toda ali, que você tem todos os tipos de amps, né? Tem os high games, os antigos, ainda tinha ali os acústicos. Pô, facilitou muito a vida e você já vem com um som excelente, uma linha legal e você tem o controle todo. Pô, isso aqui é o mundo, né? É o paraíso. E não tem só simulação, mas também os efeitos todos, né, cara? E aí depois eu tive... Dele eu parti para o XT, né? XT, o XT foi próximo. Porque teve X3, XT... Teve o X3, né? Eu acho que eu tive o X3, XT e depois o HD500. Daquela linha... Todos foram... Daquela linha de multi-efeito foi isso. Teve o X3, depois foi a XT, se eu não me engano, E aí veio a pod, a HD. A pod, a HD pod, exatamente. Mas você está usando, até hoje, é o 2.0. Em casa e no estúdio, gravação, assim. Outro dia até fui fazer um ao vivo, que era também uma coisa com o front. Eu levei o XP... O XP, o 2.0. É, o 2.0. Linhazinha ali, perfeita. Qualquer coisa muda ali o ampli. Não tem erro. E você, de software, está usando o quê? Eu sou logic desde o início. Assim, eu sou... Eu uso logic do tempo... Também é uma história engraçada, porque eu sou bem do início. Eu vim, eu sou do tempo do Quatro Canais. Acho que isso é produção roots. Primeiro, no meu histórico, o estúdio sempre foi um lugar mitológico. Aquele lugar que foi assim, uau! E difícil o acesso, e sonhado o acesso até. Você poder... Caríssimo. 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 E aí, eu tive sorte, ao longo da carreira, trabalhar com grandes artistas do cenário na época, o Léo e o Lobão, e pude frequentar bastante os bons estúdios da época. Foi um privilégio maravilhoso, porque eu sei que, hoje em dia, eu falo, pô, eu estava nos anos 80 passeando entre os estúdios, entre os melhores da época ali. Hoje, Companhia dos Técnicos, gravei na EMI com aquela mesa que foi dos Beatles lá, do Abbey Road. Então, você vai... Eu sempre tive um fascínio muito grande com o estúdio, com a gravação, com as coisas, mas era inacessível. Então, o Quatro Canais foi a primeira forma de você ter ali aquele track e aprender a lidar com aquele... E como multiplicar e como... Então, acho que foi uma escola bem interessante de produção. Você começar ali no... E foi isso. Fui para Nova York, comprei quatro canais, um microfone... Um Tascan. Era um Tascan. Famoso Tascan. É, famoso. Fez muito milagre aqui no Brasil. Exatamente. Um SM58, um Pod, e tudo começou. E um... Ah, e um DAT. Um DAT-Man, pequenininho, para você poder finalizar com qualidade e entregar os projetos. E daí eu comecei a trabalhar com trilha sonora, que foi meu... Mas a gente chegou nesse assunto pelo... Pelo pod, é? Pelo pod. Não, mas aí antes disso da plataforma. Eu comecei... Um dia eu estava nessa de descobrir... Eu já tinha um Mac, na época um quadro. E aí eu ia... Estava procurando o meu software, que seria... Eu estava querendo o Digital Performer, na época que é... Era da época, assim, era talvez um... Já tinha o Pro Tools, que era um pouco... Sempre foi um pouco mais profundo, né? Sim. E tal, mas no básico tinha ali o Digital Performer. Só que no dia... Eu fui... Eu estava em São Paulo e fui buscar... Fui naquela rua lá, famosa, me esqueci o nome. Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio. E, por coincidência, a primeira loja que eu entrei, assim, estava um cara... Eu fui procurar pelo Digital Performer e o cara falou... Tudo bem, tem aqui, tal, preço... Mas hoje, por coincidência, a gente está recebendo a visita de um demonstrador, da iMagic, que está mostrando um software novo, que era o Logic. Eu falei... Vamos ver, né? E o cara me mostrou e assim, eu me identifiquei... imediatamente com ele, falei... Pô, é exatamente isso aí que eu quero, porque ele lembrava muito o outro que eu usava, que era o Master Tracks, que era um de digital também, de gravação mídia, assim. Que era o Reason, não era não? Não, era o Master Tracks. Ele vinha junto... Ele era meio... Acompanhava uns kits da Roland, que foi o meu primeiro digital... Só tinha aquele General Mídia, sem bancos e tal. Era roots, roots. Quer dizer, para os guitarristas, porque os tecladistas já tinham essa... Fala de mídia. É, já mídia e tal. Mas o guitarrista não se metia muito nessa época, não. Só os mais profundos. Torquato, a galera já mais... Mas a galera mais do... Enfim, aí me deparei com o Logic, que eu falei, perfeito. E era na época da Imedic, que era uma fábrica alemã e tal, e estavam começando. Mas eu optei por ele. E aí o Imedic veio subindo. Então, eu sou lógico que desde o primeiro... Tem até umas carteirinhas de... Membro. É, 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 exatamente. E assim, eu hoje... E continuo sendo um entusiasta do Logic. Acho que é um... Recomendo para qualquer músico, porque acho que é uma plataforma de áudio, assim, que... Intuitivo, não é? Intuitivo. Se você parar ali para viajar, você vai... Vai sair coisa. E ele tem um mundo de... Uma coisa inimaginável para qualquer pessoa que começou há 30 anos atrás. Então, você basicamente usa essa configuração aí para gravar todas as trilhas, mas o que você faz? Eu gosto muito também da... No meio desse percurso, assim, eu gosto muito dos cintes digitais. e descobri a Native Instruments, que foi uma marca que eu... Então, ela tem o Machine, o Complete, é uma série de instrumentos também que é fabuloso. Aí tem que você trabalha dentro do computador, montando tipo... Dentro com eles também. O loop de bateria. Loops, eles têm um arsenal de som também. Ele é como se fosse uma MPC, com mais coisas. Mais com o banco, com o midi. Tem que... Baixo também você pega ali. Você não grava baixo real. Você grava... Você pega... Às vezes eu gravo baixo. Eu tenho um Hoffnerzinho lá. O Rodrigo, quando foi gravar os baixos, grava. Eu gosto de... Mas os bass synths são maravilhosos também. Eu gosto muito... Eu tenho também synths, né? Também... Eu gosto muito da Novation. Que tem os... Novation tem o... Tem os instrumentos virtuais, os VSTs. Tem os VSTs também, exatamente. É uma marca legal. Mas eu, basicamente, quando eu vou, é mais no nativo. Assim, minhas sessões sempre começam na Machine, que é uma... Que a minha bateria, né? Ali eu tenho muito som legal. É o infinito. E a lei. Eu vou tentar fechar os assuntos aqui. Para a gente fechar esse assunto trilha, já que a gente entrou aqui. O que você fez de trilha aí nos últimos anos? Basicamente, você tem feito trilha desde a década de 90? É. Porque, na verdade, assim, dos anos 80, eu tocava guitarra. Banda. Banda. Esse era o meu... Mas tem um... Eu... Já tocando com o Léo Jaime, é uma história engraçada, porque o Léo é muito importante nesse aspecto. Ele começou... A gente já estava há dois anos, assim, já na estrada, junto com... Ele... Pô, Nani... Eu acho que a gente via... Primeiro, ele botou a gente para ler livro. Eu e o Rodrigo, assim, pô, vocês têm que ler. Têm que ler. Aí botava a gente para ler Salinger. Aí cada um começou a buscar Bukowski, as coisas que a gente ia lendo na época. Então, a gente foi crescendo, porque ele falava, isso vai ajudar vocês nas letras, às vezes, no repertório de tal, intelectual. E foi muito legal. Sempre vou agradecer ao Léo por essa... Sabe? Pô, só músico não basta, não. Tem que ler livro. Tem que ir além disso. E a gente... Levei muito a sério isso. No final, ele estava... Pô, vamos fazer vestibular para a PUC, para jornalismo. Falei, vamos. Acabou que, no dia, a gente teve show, não fez esse vestibular, mas depois eu fui fazer. até eu chamei ele, mas ele já não... Depois ele fez e se formou também. Mas eu fui fazer comunicação, porque exatamente eu queria trabalhar com trilha, queria... Achava que era um caminho legal. Sempre quis fazer trilha para cinema, para filme. Era um sonho. Não imaginava que seria nem possível, mas... Com a faculdade de comunicação, eu me formei, exatamente em 90, durante quando eu tocava com o Lobão, eu era um guitarrista universitário. Era engraçado. E na faculdade estava lá o Tony Platão, a gente fazia junto. Tinha uma galera legal. Foi uma época bem bacana. Até para estudar comunicação, que foi o final do período analógico. A gente trabalhava batendo a máquina, não tinha computador. Já existia, mas era uma coisa não acessível. Então, foi um momento bem bacana. E, com isso, nos anos 90, foi o meu período de buscar entrar no mercado de trilha. Aí veio essa coisa do digital, que foi acontecendo. E isso foi abrindo o mercado para músicos que hoje em dia estão fazendo isso. barateando também o processo. Exatamente. Eu fui, acho que, um dos primeiros a quebrar um pouco. Porque antes, ou você tinha uma produtora legal, e pá, não sei o quê, tinha todos esses recursos, ou eram muito poucos os músicos que tinham essa abertura e estavam ali fornecendo alguma coisa. E aí, acho que fui bravo entrando ali, consegui abrir umas portas. A TV Zero foi muito importante. Roberto Berlini, a galera que fazia, ainda fazem, são uma produtora de filmes. O que é a TV Zero? A TV Zero é uma produtora de filmes. E eles fazem, eles têm um... grandes filmes, já ganharam muitos prêmios, tipo, Roberto Berlini era o diretor, mas eles... A lista é enorme, agora não me vem muito a cabeça, mas eles têm muitos filmes, assim. Então, vocês, de cara já começaram a trabalhar com eles? Com eles, é, que era uma produtora bem top, assim, no mercado. E você de casa, fazendo trilha de casa, os caras te mandando... Exatamente. Já trilha para filme inteiro, já estava fazendo um filme inteiro? Já fazia filmes inteiros. Alguns, bem, com os primeiros, com quatro canais, inventando coisas. Então, eu tive essa... Pude evoluir tecnicamente e acompanhar tudo e continuo acompanhando, porque está aí, continua cada vez mais e melhor. E só cresce. E o que você pode citar aí de interessante dessas trilhas? Depende de alguns trabalhos que você fez para a gente, para a galera poder também. É muito difícil, assim, é... O mercado de cinema é muito difícil, porque tem muito filme que você faz e que não chega no processo final de finalizar mesmo, de ir para o mercado. Tem todo um... Então, eu fiz muitos filmes também que não foram... Mas tem um que recentemente foi com... Que é um filme do... Que esse foi o primeiro que foi para o mercado mesmo. Vou me esquecer o nome dele. Nunca fomos tão felizes com o Dudu Azevedo e a Letícia Spiller. Foi um filme sensacional. Foi para o cinema já. Foi para o cinema. E, assim, ainda em circuito... Eu não tive ainda um grande... Não cheguei no meu Oscar. Mas, assim, já fiz alguns filmes. Tive uns filmes com trilhas premiadas em Festival de Los Angeles. Tem sempre um prêmiozinho, uns filmes, assim, mas muitos curtas. Já fiz uns 20 curtas. Especificamente, A Hora e a Visita do Leandro Corinto foram uns filmes muito premiados, assim. Enfim... E publicidade, né? Muito, muita publicidade também. Vários tipos de clientes. É, mas é interessante. É um mercado interessante. A galera, às vezes, tem curiosidade aqui, saber. Então, já vieram alguns trilheiros aqui de carreira mesmo. Plino Profeta, você conhece? Sim, sim, sim. É, veio aqui também. Ele também trabalha muito para a TV Zero. Ah, legal, legal. O Alberto Vaz. Bruna Surfistin é um dos filmes da TV Zero. Não sei nem se foi ele que fez, talvez. Acho que Bruna Surfistin é bem antigo, né? Ele tem uns 15, 20 anos aí. É, a TV Zero, ela é uma... Já está nas antigas aí, né? Cara, então, vamos voltar aqui no passado. Você fez aquele caminho que a gente conhece bem, que é, poxa, você nasce numa casa, você é temporão. Isso. É, os seus pais, os seus irmãos têm sempre um instrumento perto, a galera ouvindo rock and roll. Eu digo isso porque é um caminho comum, porque basicamente todo mundo que começou a tocar guitarra nos últimos 40 anos, quem tem 40 anos ou mais, foi influenciado pelo rock, né? Sim. Dificilmente ter tido uma outra influência. Então, você também é filho do rock e essas influências todas. Totalmente. Vamos pegar ali, cara, quando você tinha seus 17, 16, 17, 18 anos, qual que foi a grande virada quando você começou a tocar para se tornar um músico profissional e começar a frequentar as rodas aí e trabalhar com os caras interessantes? É, eu sempre tive banda, né? No colégio, assim, sempre me reunia com pessoas, nunca me levava muito a sério, não havia muito essa coisa de ser músico. Então, até, inclusive, vou te cortar aqui, desculpa, mas é porque eu tinha botado isso aqui. Você disse assim, você sempre se viu como o cara de banda e não um sideman, né? Eu também sempre me vi como um cara de banda. Eu queria ter banda e eu sei que aqui no Rio tem muito aquela galera que desde o início o sonho era ser um sideman, acompanhar um grande cantor, trabalhar em estúdio, mas você teve sempre o sonho da banda, né? Da banda. Então, vamos lá. É. E aí tinha essa coisa, né? Porque você junta os amigos, você faz o som, né? Sempre tive essa... Essa coisa do coletivo sempre foi uma coisa que eu gostava muito. Então, nos anos 80, já ali... Você está falando isso, mas meio quando... Você de que ano? Eu sou de 62. 62, tá. 82, você estava com 20 anos. Exatamente. Exatamente. E ali... E esse 82 foi o momento em que tudo aconteceu aqui, né? Porque... Play Rock in Rio. É, exatamente. A Rádio Fluminense começando... E a gente aqui já tinha o Lulu lançando aquele Areias Escaldantes, um primeiro momento de o Barão Vermelho lançando o primeiro LP, ainda não acontecendo muita coisa, mas... E aí a gente estava ali com o Front, já com o Front, essa minha banda, com todas as pretensões, de se divertir, né? A princípio. No Front, o Ricardinho e o Cadu já eram... Já tinham uma visão bem profissional, assim. Eles iam ser músicos, estudavam em escola de música, na ProArte e tal. Ricardinho Palmeira, né? Ricardinho Palmeira. Que está aqui no álbum aqui, que esteve aqui no episódio 120 alguma coisa. Exatamente. E o Front tinha isso, era Ricardinho Palmeira, na guitarra, Cadu, eu também na outra guitarra, tinha o cantor, o Beto, depois entrou o Rodrigo, antes era o Bruno Araújo, que depois que saiu foi estudar em Los Angeles, também já era uma visão. Foi para a Bércoles, que é em Boston. É, Boston, exatamente. E ele saiu e abriu a vaga para o Rodrigo, e aí entrou o Rodrigo, que depois assumiu também cantar. Então, só para a galera entender aqui, ele está citando vários nomes aqui, que possivelmente é uma galera que não conhece. Então, o Rodrigo Santos é o cara que está no baixo aqui e que posteriormente foi para o Barão Vermelho. Isso. O Cadu, ele foi... Foi do Kid Abelha durante muito tempo, está ainda com o Jorge, Rael, continua acompanhando o Jorge, está com a banda dele também, o Capital Elétrico. E o Bruno? O Bruno Araújo, depois que ele voltou, ele tocou um bom tempo com o Legião Urbana, gravou o disco 5, fez a turnê toda dessa época lá deles, acho que a turnê dos 5 estações, e depois gravou o disco 5, e está por aí também. Agora tem a banda dele, o Vitamina Sol, está aí também na área. Então, você vê, é importante a gente entender, eu gosto muito, cara, de entender o seguinte, por que um lugar produziu tanto em algum momento, tantas bandas, por que teve esse movimento, o que iniciou, você vivenciou isso muito e já com uma certa maturidade, você não era um menino de 15 anos que estava olhando assim, você já... Não, já tinha, já estava na faculdade, já estava fazendo engenharia, assim, eu já era meio... Eu era despretensioso em relação à música, mas fim de semana era sagrado, era tocar com os amigos, era isso. Não existia muito o panorama do músico profissional, não era uma coisa... Pô, os pais... Não estava na lista de desejos das profissões, né? Não, não, ter uma guitarra era um negócio dificílimo, você tinha que, pô, pedir para um cara trazer, era muito difícil, nada era, não tinha loja de música, não era uma coisa, não tinha uma nigg fazendo cordas, era uma coisa, era um mercado incipiente. Então, era muito precário, era um sonho, você via aquelas capas de disco de uma banda, uau, vamos falar, pô, que legal, quero ver um videoclipe de uma banda, mas não era o máximo de referência que a gente tinha. E aí, nos anos 80, as coisas começaram a acontecer, o front, por exemplo, a gente tocava em casa de suco, de produtos naturais, porque eram, assim, essas casas de produtos naturais, o dono era um surfista, e, pá, e gostaria de fazer a camiseta, sabe, era um mundo muito, o circo voador, se você for ver o circo, era um negócio, uma bembe lá, umas estacas no meio do negócio. Muito show em teatro ainda. Teatro, o teatro era uma coisa bem legal, era o máximo que você tinha. Conseguia, e era, inclusive, muito bom, porque a minha formação veio de assistir gênios da música brasileira no teatro, a 10 metros de mim, sentado. Alceu Valença, Alceu Valença, Moraes, Moraes, Moreira, Cor do Som, Pepeu, Baby, Egberto Gismonti, todo mundo, música instrumental, música, Luiz Melodia, e Vima, Tantes, Terço, Italia. Eu queria que você falasse um pouco, cara, dessa cena aí, você falou Terço, Vimea, Mas quem? Mutantes, Mutantes, Mutantes já tem uma história pra ele essa, eu acho que o Mutantes foi uma banda muito bem sucedida, mas você pega o Vimea aí, pra quem quiser depois ouvir aqui no Spotify, tem um álbum de 76, que é uma banda interessante, com o Lobão na bateria, tocando bateria, pra caraca, e você tem o Lulu Santos na guitarra, com uma pegada de guitarrista de Fusion, com um vocabulário meio jazz, com aqueles slides na nona, você ouve assim, você fala, pô, o Lulu Santos tava em outro mundo ali. Era em outro mundo, todos, na verdade todos. E tinha, mas quem? Era o hit no vocal. O hit no vocal, cara, não é só a gente, o hit no vocal, cara, quem sabe o hit era da garota veneno, menina veneno, né? E tinha no baixo... O Fernando Gama, que depois foi pro Boca Livre, e também tocou, era um super baixista da época, assim, e ainda é um caralho. Então você vê que todos os membros da banda ali foram super relevantes, pô, o Lombão, depois saiu da batera pra fazer uma carreira solo cantando, compondo. Pensando e tocando guitarra. No Santos, mesma coisa, né? Mesma coisa, E obviamente diferentes ali. Você assistiu, eles não tocavam muito, cara? É, é porque eles, depois, bom, a gente vai sabendo, mas eu era muito fã, assim, então eu ficava sempre acompanhando pra ver quando é que ia aparecer um show do Vima, né? No jornal, a gente tinha acompanhado no jornal, e nunca tinha, porque... E eles realmente fizeram muito poucos shows, e depois eu vim saber porque eles eram os caras que tinham o PA, então eles alugavam, o PA do Vima, era o melhor PA do mercado, até aquele festival de Saquarema, que tem um filme até dessa época, Som, Surf, Rock and Roll, sei lá, um filme que está nas mídias aí, que retrata esse festival de Saquarema, que é uma zona, foi o Nelson Motta até que produziu, um filme ótimo pra se ver, divertidíssimo. Ritalia, até a parte da Ritalia é genial, você vê como era o negócio, como era, o que que era a música dos anos 70, Raul Seixas, enfim, e eles que alugavam o PA, então eles tinham poucos shows, não tinham muitas oportunidades assim de fechar, mas era uma banda genial, que tocava tudo, o Lobão conta histórias hilárias, porque eles eram muito matemáticos, muito progressivos, levavam a sério a música progressiva mesmo, e teve essa gravação aí que misturava essas coisas. É, porque você é a obra de 76, ou seja, você está falando de 82 aí, a banda já tinha morrido já, né? Já, já, já. É, porque 78, acho que começou a ter aqui aquela coisa do New Wave, que a gente não chamava de New Wave, mas era que nos anos 80 a gente descobriu o New Wave. Mas é que você dá até errado aqui, cara, de 76? 76. Foi 76 mesmo, né? Eu tinha 14 anos, era menos, porque eu ia, meu irmão era mais velho, aí eu conseguia, eu ia e entrava, mas eu não podia ir. Então, esses caras todos são mais velhos que você, né? São, são. Talvez o quê? Cinco, seis anos, por aí? Cinco ou seis, é. Então você não, você não, Lulu Santos e Lobão não estavam ali circulando mesmo no lugar como vocês? Era um mitológico já. Eu via Lulu, falava, ah, Lulu! Lobão também? Você já era assim? Lobão também, e ficava, uau, o Lobão passou, assim, e ia até engraçar, porque a história do Vima era muito engraçada, assim, vale conhecer, o Lulu não gosta de falar muito dessa história, mas eu me lembro que no dia que eu soube, teve um dia que era um show da banda Black Rio no Tereza Raquel, eu era todo show no Tereza Raquel, eu estava lá, e aí, banda Black Rio no Tereza, me lembro até hoje, aí estava o Lobão, o Lulu e algumas pessoas conversando, aí eu lá, fã, pô, o Lobão, ô, Lulu, vai ter show do Vima, né, ô, o Vima, não acabou, me deu um expulso, eu, pô, botei o rabinho na boca, e foi assim, mas, enfim, ele lembra disso, não? Eu lembro totalmente, não, ele lembra? Ah, não, não, mas ele deve lembrar de alguns garotos que perturbavam ele na época do Vima, assim, que durou o quê? Uns dois, três anos a banda? Só lançaram um álbum, né? É, não lançaram, esse álbum não saiu. Esse álbum não saiu? Não. Como que parou no Spotify, sai que botaram recentemente? É, é porque, na verdade, eu nem sabia que estava no Spotify, não. tá aqui, pô. Olha, é porque, na verdade, esse álbum, eles conseguiram, porque como eram músicos muito bons, eles conseguiram, acho que o estúdio da Level, na época, que estava testando, montando, que interessante. Caramba, eu vou ter que ouvir isso. Legal. É, tá aqui, ó. Não estou confundindo, não, é isso aí mesmo, não é isso? Eu vou ter que olhar. É. Tem, eu me lembro de algum, This Masquerade, não, Masquerade, 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 tinha umas músicas, mas eu me lembro que tinha, essa lendária gravação do Vímano, que estava, era meio, uma coisa meio perdida, assim, essa fita deve ser meio perdida também. É, porque você entra aqui, gente, no Spotify aqui, Spotify não, se você entra aqui para buscar sobre o Vímano, vai aparecer aqui que é uma, falando sobre mitologia grega, mas depois tem aqui já sobre, ex-integrante, Hit, Lula Santos, Lobão, Fernando Gama, Luiz Paulo Simas, Patrick Moraes, Candinho, não te sabia disso? Esse álbum de 76 é o Zebra Masquerade? Esse é um compacto. É um EP. É um compacto. É, só saiu, mercadologicamente, na época, só tinha esse compacto. e essa gravação, ela tocava na Eldopop. Quem ouviu, ouviu, porque o Big Boy, o Big Boy também é um cara importantíssimo, na formação desse cenário, porque ele era um radialista que tinha o sistema Globo de rádio na mão. Então, ele tinha a Mundial, tinha a parte de Globo era... Mas ele tinha a Mundial AM, que era a rádio que todo mundo ouvia, e ele tinha... Quando botaram a FM, deram para ele a 98, que na época ele criou a Eldopop, que era uma rádio que não tinha nada, não tinha locutor. Na época, o FM não tinha locutor. Era só fita rodando e ficava aquele negócio. E aí, como tinha ali essa frequência, ele botava progressivo, botava ACDC, Led Zeppelin. Foi a primeira rádio fluminense, foi a Eldopop no FM. E o Big Boy, você falou o nome dele, Big Boy, eu não conhecia esse cara, não. Não? Tem que ver... Falecido, já? Já. Ele faleceu, acho que no início dos anos, um pouco no final dos anos 70. Pô, é que eu tenho tempo já. Ele foi importantíssimo. Inclusive, ele fazia o baile da pesada, porque o Big Boy era o cara, assim, era um monstro, porque ele tinha o... Além desse sistema, ele tinha programa de... Ele apresentava na Globo, tipo ele e o Nelson Motta, ele tinha... Mas na TV? Na TV. Ele, tipo, tinha um quadrinho no jornal que ele falava, ah, saiu o disco do John Lennon, saiu o disco do que é, blá, 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 tinha uma coluna do Globo também, e ele programava as rádios. Entendi. É um cara super influente. Super, super. E tudo que a gente ouve, e hoje em dia eu sei que falta um Big Boy, porque, assim, a programação de rádio dele, pô, a gente, a minha geração, ouvia música italiana, música francesa, música de... tudo quanto era lugar, da África, tocava Miriam Makeba, tudo que hoje em dia, até as pessoas estão mais disseminadas assim, tocava nos anos 70, mole, Charles de Nauvoo, Pepino de Capra, era um universo musical, a gente não era fechado, sabe, na mundo, porque depois a gente passou a ser muito filial das matrizes americanas, assim, porque a IMI era inglesa, mas o resto era tudo americano, então, hoje em dia a gente até não conhece direito o que toca na Europa, a gente conhece o que toca nos Estados Unidos, o nosso gosto foi muito permeado pelo dos Estados Unidos, pelo modo americano, que realmente veio, pá, comprou tudo, mas... Não, não, a gente começou falando do... De ingredir. Dali que você falou do Vimana saiu... E o Patrick Moraes era tecladista do IES, porque, na verdade, ele pegou, ele estava ali meio mal no IES, e falou, pô, vou montar uma banda, e descobriu, os caras, no Brasil, Lobão tocando, misturava samba, tocava não sei o quê, falou, é, essa é a banda, aí teve, aí foi meio que acabou por causa deles, até, porque o... Dessa história, porque parece que o Lulu saiu, aí ficou, e aí acabou que... É a história engraçada, porque parece que o Lobão ficou com a mulher do Patrick Moraes, entra numa outra seara, vale a pena, conheçam a história do Vimana, é bem divertido. Tem tempo, está perdoado já, já está tudo, ele já sabe de tudo, já sabe, e também teve uma outra banda de rock progressivo, que eu fiquei sabendo há pouco tempo agora, com a Jane Duboc que cantava, você lembra disso? E o Bacamarte, né? Maravilhoso. Eu também ouvi, que também parece que o pessoal do IES também chamou o guitarrista para participar, você ficou sabendo disso? Não, essa não. Eu nem sei quem é o nome do cara, mas tinha umas coisas muito doidas no Brasil. Eu conheço o tecladista, acho que era o Marcos Moura, também foi um cara que chegou até a trabalhar comigo, e era muito legal, porque era um progressivo muito bem feito, muito legal, muito... É como com a Jane cantando. E a Jane Duboc cantando era lindo, e tocava na Fluminense, na verdade, o Bacamarte já teve o suporte da época na Rádio Fluminense, lotaram shows no Circo Voador, já teve todo, porque aí veio essa história. A história do rock passa exatamente por esse momento em que, quando eu falei, o Lulu lança o Areias Escaldantes, Gangue 90 lança aquele primeiro LP deles, que tem eu e a minha gata rolando na relva, e o Eduardo Zé, que vem com o... que ele já tinha feito um disco bem MPB, que era o... um disco de MPB, o primeiro disco dele, que é ótimo, e o segundo já é Cantando no Banheiro, com os miquinhos. Essa veia mais humorada, né? Exatamente. Então, aí vem a Blitz também, tudo nesse mesmo... Então, começa a abrir esse clarão, que é o rock brasileiro, que antigamente garotos de 20 anos não entravam no estúdio, não tinha essa... É, isso é interessante. É, isso é interessante. E aí... A revanche da molecada agora, né? Exatamente. Porque o que acontece é que, como as gravadoras, eles percebem que, pô, esses garotos vendem tanto quanto um artista normal deles lá. Mais barato? Mais barato, porque os caras gravam ali, pum, bum, bum, bota, lança ali, o público mesmo não tinha o mesmo padrão de qualidade de, pô, esse som aqui está bom. Eu queria era festa. E, com isso, várias bandas tiveram acesso a gravar um compacto, a estar num estúdio, a fazer não sei o quê, a conhecer um produtor. E, nisso, veio o Front. Era a minha banda, a minha turma, com excelentes músicos e tal. E a gente acabou sendo chamado para entrar na banda do Léo Jaime. E vocês decidiram desse projeto de continuar com o Front como banda, e aí você acabou sendo um sideman, que não era o que você buscava, né? Exatamente. Pois é. E você acha que foi mais uma questão de oportunidade mesmo? Foi, totalmente. Porque, realmente, quando a gente se viu na banda do Léo, em 1985, já tinha rolado o primeiro Rock in Rio, a gente assistiu o primeiro Rock in Rio já sabendo que a gente ia começar uns ensaios com o Léo. Então, a gente sabia que, num próximo, na verdade, a gente não imaginava que ia ter um próximo, mas que a gente estaria entrando já num patamar, que a gente já tinha um single lançado e entrando, ensaiando com o Léo. Foi um momento assim, você fala, pô, está andando. E aí, quando a gente entra no Léo, a gente começa a fazer shows em lugares, em ginásios. A gente tocava em casa de suco, não sei o que, e a gente passou para os ginásios, para os lugares. Foi até engraçado, quando a gente entrou no show, no primeiro show que a gente foi fazer com o Léo, o Léo já tinha, o Léo, nessa época, tinha um LP, que era o Sessão da Tarde, que tinha nove músicas tocando no rádio direto. Foi demais mesmo. Era top. E a idade bate contigo, ele é um pouco mais velho. É um pouco mais velho. Tipo uns quatro anos, não sei o que? É, por aí. O Léo eu já via, o Léo tinha uma banda nessa época, também nos anos 70, que tocava numa casa que era muito interessante no circuito, que era o Emoções Baratas. Ficava no pátio do colégio ADN, lá em Botafogo, de noite, eles abriam, viravam um bar. Era o nível das coisas. E aí as bandas tocavam lá, aí os miquinhos tocavam lá, e o Léo tinha uma banda chamada Nota Vermelha, cuja vocalista, backing vocalista, era a Fernanda Abreu. E a gente ia lá, pô, e o Léo era o Léo Guanabara, e essa banda. E a gente ia lá, pô, tem um cara legal, o Léo, umas músicas legais, e tem um vocalista sensacional, e a banda legal. Era isso, assim, eram os nossos... E aí quando a gente... E o Léo, nessa época, já estava com... Quando a gente entrou, ele estava lançando Rock Estrela, que era um filme, já era um longa-metragem, já estava entrando o Star System no rock brasileiro. Vamos lá, explica isso para a galera, o que era Rock Estrela? Rock Estrela foi o segundo grande filme, assim, de bilheteria que retratava o rock nacional, na época. Qual foi o primeiro? O primeiro foi o Bet Balanço. Tá. E acho que antes teve também o Garota Dourada, que tinha o Garota Eu Vou Para a Califórnia, Menino do Rio, tinha umas coisas assim, que foi o primeiro. Depois teve o Bet Balanço, também era do Lael Rodrigues, que era o diretor, e o Rock Estrela já era esse filme que vinha o Léo como protagonista de Hugo Villela. Sei o quê, 80 e quanto? 85. 85. Eu lembro, isso era muito novinho, eu sou de 79, eu tinha 6 anos aí. Era pra gente tocar pra vocês, né? Era isso. Vamos embalar. O Léo Jaime era muito presente em televisão, cara. Televisão, ele fazia chacrinha maravilhosamente. O chacrinha adorava. Era meio galanzão, né? e dançava, botava pra quebrar, ele era muito ativo, assim, tinha uma presença muito forte. E ele é engraçado porque era a música Sônia de que ano? Sônia do disco, do primeiro disco dele, deve ser de 8'2, 8'3. Entendi, que ali ele tava uma pegada mais cômica, satírica. Ele vinha muito disso. Porque os Miquinhos eram meio assim, né? Os Miquinhos, pô, o primeiro show que eu vi dos Miquinhos é um caso à parte, assim, porque eles eram punks, literalmente, só que eles tocavam música rockabilly com pegada de anos 60 de filmes de surf, tipo Frank Valle, umas coisas assim, né? O Miquinho tem muito essa vibe de... esse tipo de guitarra, aquelas telecastes como também. Exatamente, exatamente. Eles eram bem roots e se vestiam, eles já tinham uma cenografia e dança, porque eram os quatro, porque eram os três mais o Léo, né? Então eram os quatro de frente, mais a banda de trás, então era um povo, não, não, não. Então o show dos Miquinhos era... E a primeira vez que eu fui no show dos Miquinhos foi num festival de surf, era a festa de um festival de surf, ia passar um filme de surf e tal, ia ter o show dos Miquinhos. Só que ninguém sabia quem era, ninguém sabia nada, as pessoas estavam lá para ver o filme de surf e ouvir música lá. E aí entra os caras, os Miquinhos, a primeira coisa que ele falava, todo mundo toma álcool. É mesmo? Não sei o que. Começa a jogar banana. Cara, uma zona... E aí começou uma briga e virou... Não teve show, porque ele já começou os surfistas brigando com... É mesmo? A zona do cacete, o negócio... E era assim, era isso. Isso era rock'n'roll nos anos 70. Tudo podia acontecer. Em 2015, era isso. E você falou ali do Lobão, da Fernanda Abreu. Parece que o Lobão, o projeto do... da banda... do Vanda Mesquita era a Daily, não era? É. Qual que era o nome da banda? Blitz. Blitz, exatamente. Explica isso aí, cara. É. O Lobão era um grande baterista. Assim, realmente, ele é fora de série. Fora de série. E... Nessa época, estava esse movimento de já fazer uma música rock. Já... Porque... Até 70... Até o punk. Porque o punk quebrou o rock. Porque era aquele... O rock ainda estava... Yes. Tinha uns progressistas, progressivos que eram inacessíveis, né? Para um garoto inglês lá fazer... Então, quando os punks... Vamos fazer aqui. Quatro atocordes, rock and roll, o que era inaceitável na época, foi uma revolução, né? E ela demorou a chegar aqui porque a gente não entendia muito essa história de punk. Não fazia muito sentido. É, porque São Paulo tinha muito punk. Titãs, né? São Paulo tinha punk, exatamente. Porque tem muito mais a ver com uma cidade como São Paulo com uma cidade de praia como o Rio, né? Exatamente. O Rio não tinha. Exatamente. A galera surf music, aquele clima de praia, bermuda, chinelo, né? Exatamente. Não tinha. Era um outro departamento. Então, quando começou a pintar esse movimento de tocar rock, né? O Lobão já fechou essa história com... Que era... Vinha do teatro, né? Porque era exatamente... A Blitz era um grupo que fazia o... Era o Asdrubal, trouxe o tombone. O Evandro Mesquita tava nessa. O Evandro tava no... E ali eles faziam uns ensaios, então... E as músicas eram teatrais, contavam a história da menina com batata frita, com o chope. Era uma outra linguagem, né? Porque as pessoas estavam acostumadas com canções. Beto Guedes, Milton Nascimento, Clube da Esquina, a música nordestina, o seu. Eram canções, né? Eram músicas. E aqui veio os cariocas com essa linguagem meio batata frita, chope, vamos ali. O que o Lobão tinha a ver com isso? Ele era um grande baterista. Se você pegar um... Tem um filme... Acho que era um filme da Blitz até. Tem uma cena que você vê, ele toca com os pratos altos, assim. É outra coisa. Era um cara realmente... Eu via ele tocando... Eu via tudo, né? Mas o projeto era do Lobão? Eu acho que era coletivo. Era coletivo. Mas ele tinha esse... Um fã amigo que bancou para ele a gravação de um disco de oito canais, que foi o primeiro disco dele, que é o cena de cinema. Que, para mim, é talvez o melhor disco do rock Brasil assim, como... Como... Sabe? Virada de mercado. Virada de jogo, assim. O que é de que ano esse álbum? Talvez 82, 83, assim. Deve ter sido gravado, porque foi das primeiras coisas que tocavam na Rádio Fluminense também. O que tinha de música conhecida nesse álbum? Nada. Quer dizer, nesse disco tinha alguns hits. Não eram hits, mas músicas que tocavam na Fluminense. Era Robô, Robô. Tinha umas cinco ali que tocavam no... E é ótimo. É um disco maravilhoso, que é New Wave. As músicas são sensacionais. Eu não lembro esse álbum. Não lembro. Vale a pena. É um disco... Acho que ele tem algumas coisas disponíveis que algumas faixas saíram no... Spotify? Não, na compilação do Lobão, na época. Então não é um álbum que todo mundo tem acesso. Não, ele não é fácil. Não, não. Entendi. Não, não. Mas ele é muito legal. E assim, as guitarras são o Lulu. É... É, 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 o Hit, o Hit também faz os backings, a Marina Lima faz backings no cena de cinema, no disco se chama cena de cinema. Maneiro. É um disco maravilhoso. E esse disco, e aí o Lobão estava com a Blitz e tinha esse disco pronto. E aí parece que quando eles, eles, eles assinaram o negócio, o Lobão não chegou a assinar o contrato com a Blitz porque ele estava com esse disco e eles, a gravadora da Blitz mandou ele apagar o disco. Não, não pode, não, aí ele não seguiu com a Blitz e seguiu a carreira solo. Depois ele lançou, aí ele fez com os Ronaldos, que foi a banda com, que é o Odeide no baixo, o Guto, ele também gostava da história de banda, né, o Lobão também sentia essa coisa, porque ele, como carreira solo, ele, apesar de ser um disco, porque aí ele começa a compor com o Bernardo Vilhena, que depois ele vai fazer, me chama a letra dele, mas esse disco é meio com letras do Bernardo, que também era da Nuvem Cigana, que é uma galera de poesia, que estava o Chacal, era todo esse movimento meio que misturava isso, MPB com poesia alternativa, com... A música era um mundo muito diferente, era tudo muito novo, porque nada era reciclado, era tudo muito novo mesmo, então o New Wave era uma coisa muito séria, quando você ouvia B-52s pela primeira vez, você ficava meio chocado, você falava, que porra é essa? O cara com uma guitarra com quatro cordas, meio desafinado, e uma mulher falando loucura, o outro entra, e aquilo, e aí vem uma banda, o Pretenders, eu ouvi o primeiro disco do Pretenders na época, era um impacto, você fala, cara... É porque a gente está falando aí, se for se situar historicamente, a gente está falando do Rio de Janeiro, tudo isso é basicamente Zona Sul, Zona Sul-Carioca. Zona Sul-Carioca, que tinha tido aquele movimento bombástico da Bossa Nova, década de 60, 70, você já tem aí mais de 10 anos da Bossa Nova muito consolidada, que se tornou uma coisa meio elitista também. Sim. Então, de certa forma, o rock, ele veio com aquele espírito rebelde mesmo, garotada. A gente detestava o banquinho e violão, o banquinho e violão, o cacete, que era a minha guitarra, a Janine, Supersônica, tinha uma revolta. Sim, sim. Depois a gente aceita, depois a gente entende tudo. Mas um jovem com 14 anos queria ouvir a Rita Lee, Made in Brazil. E aí, cara, então vamos falar aqui, antes de ir para o Lobão, você primeiro ficou com o Léo Jaime. A gente ficou uns três anos com o Léo Jaime. Foi um... Tocando um show grande. Sou o Brasil inteiro. Entrando dinheiro na conta bancária. Feliz da vida. Sou músico profissional oficialmente. Exatamente. Podia comprar uma guitarra, podia investir nos pedaizinhos, já tinha toda uma... E conhecer o Brasil e viajar. Isso foi também uma coisa muito legal, porque só estrada mesmo te dá. Você está cada semana em um ponte do Brasil, no norte, sul. Aí você vai entendendo o Brasil, porque uma coisa... Quando você sai para o Brasil, você fala, opa, isso aqui. Aí você vai para Pará, tem música paraense. Você vai na Bahia. Conhecer as estruturas, o pensamento e o modo, a cultura dos lugares também não tem preço. Você com o quê? Os 27, 28 anos? 20, 22, 23, já tinha rodado o Brasil inteiro. Com o Léo Jaime. Com o Léo. E a cabeça nesse momento, como que estava? Era boa a cabeça? Era ótima. Não, porque assim... Você era um cara maduro naquela época? Já, já. Eu nunca... Por exemplo, eu nunca cheirei pó. Todos sabem disso, meus amigos todos sabem. Eu sempre fui muito... Não careta, porque bebo e tal, fumo umzinho, não tem problema nenhum. Mas, assim, drogas mais pesadas. Eu nunca... Viu muita gente se arrebentando com isso também. Muita, muita, muita história. Já vi tudo. E aí, assim, eu tive um filtro meio que me... Me poupou de certas coisas. Mas eu estava presente. Eu vi tudo. Sou testemunha ocular também. Isso é bom. E do Léo Jaime... Você saiu do Léo Jaime por quê? Aí o Léo parou a banda. Ele chegou um momento que ele já estava ali. Tanto é que aquela história dele... Pô, vamos estudar, vamos para a faculdade. Ele já estava querendo uma novidade. Mas, né? Com o Léo, você estava com o Ricardinho também? Ricardinho também. Ricardinho na guitarra. O Ricardinho saiu na época do Léo. Ele, na segunda... No terceiro ano, ele foi para o Cazuza. Ele contou sua história aqui. Ele já foi para o Cazuza. A gente ainda ficou mais um disco com o Léo. Você gravou o disco também? A gente gravou o Direto do Meu Coração para o Seu. E teve um outro também, o Dia... Vida Difícil, que é o disco Depois do Sessão da Tarde. Depois ainda trabalhei com outro disco do Léo também. Quem eram os produtores nessa época? O Sequinte fez alguma coisa? Teve um que foi o Maluli. Teve um que foi o Maluli, que o Liminha também participava. Foi esse o Vida Difícil. E depois teve... No outro, teve o Sérgio Carvalho, que foi também uma honra maravilhosa trabalhar com ele. Trabalhar com esses grandes produtores também, os caras da época também. Então, você acha que o Léo estava meio cansado ali? Muito sucesso. Ele estava. Muito show. Quando a gente entrou, ele já estava cansado do personagem Rockabilly dele, do Rock Estrela, sabe? O filme tinha saído, mas ele já estava... Ele vinha com o disco da Xadê. O Sting, nessa época, lançou aquele disco... Ele tinha saído do Polícia e lançou aquele disco meio jazz, assim, meio... Com os músicos, com o Wynton Marsalis, com... Aí, pô, queria fazer um som mais assim. Ele já queria sair do rock, né? Queria uma coisa mais sofisticada. E ele foi moldando, assim. Então, ele deu essa parada nessa época e ficou um tempo parado ali, desmontou a banda. E foi engraçado porque o último show com o Léo foi a realização de mais um grande sonho meu, que foi tocar no Maracanãzinho. Já tinha tocado, mas esse foi Maracanãzinho lotado. Era um festival alternativa nativa, que tinha vários... Teve Legião um dia e tal, e teve um dia que foi o Léo e o Kijabelha. E esse show do Léo foi o último que a gente fez com ele. E nesse show do Léo, o Lobão, que tocava no outro dia, estava lá nos bastidores e viu o nosso show. E viu o Rodrigo, pela primeira vez, nosso baixista. Falou, pô, tá aí, esse cara é legal. E convidou o Rodrigo para uma audition e já seria a próxima banda dele. Nisso, o Rodrigo entrou para a banda do Lobão e o Rodrigo gravou o disco Cuidado, o Rodrigo e o Sérgio Serra na guitarra, e o Rodrigo no baixo, e o Lobão na bateria. E o Lobão depois fez outras guitarras também. Mas, basicamente, o Cuidado foram eles quatro. Esse é o segundo óbito do Lobão? Não, esse já era o quarto... Já era o quarto... Já tinha a Vida Bandida? É, o disco depois do Vida Bandida. Então, o Lobão já estava no auge. O Lobão já no auge. Ele tinha sido preso e tal. Ele foi preso por quê mesmo? Ele foi preso por quê mesmo? Ele foi preso por uma bagana no bolso... Perseguição. Ele tinha... Eu lembro que ele foi preso. Ficou o quê? Dois meses? Ele ficou uns dois meses. Eu lembro disso para ele. E era isso, uma bagana, baseado no bolso, perdido. Tempos difíceis aqueles. Hoje em dia a gente pode andar com 40 gramas. Não faça isso. Mas tudo bem. Mas, enfim, cara, você ali, então... Primeiro o Rodrigo foi chamado para entrar na banda. Aí o Rodrigo entrou, gravou esse disco. E aí, quando começou a preparação para o show, precisava de um baterista. E aí todos os bateristas foram fazer uma audição lá e tal. E não dava muito certo. E acabou que ficou o Cadu. O nosso fronte lá. E eu... A minha história é muito engraçada. Porque eu, nessa época, acho que já tinha até vendido o meu equipamento. Eu saí do show. O Léo Jaime. E foi aquele show do Maracolãzinho. Aí eu fui fazer faculdade. Já a noite. Você estava meio decepcionado com a música também? Já. Não, eu achei que estava no auge. Falei, pô, fiz um show no Maracolãzinho. O lugar onde eu vi o Gênesis, o Rick Wakeman. Não tem nada muito melhor do que isso. Você não estava vendo o futuro mais como... Não tinha perspectiva ainda de um outro Rock in Rio. Porque ficou aquela ali. O outro próximo Rock in Rio ia ser em 91. E medo também financeiramente de não conseguir viver da música? Também tinha? Já tinha. Eu tinha um reforcinho que já dava para pagar a minha faculdade. E eu falei, bom, vou ver o que vai dar. E aí, nessa, eu falei, não. Faculdade, tranquilo. Amarradão, inclusive. Estava adorando e tal. Me sentia muito tranquilo. Porque eu falei, pô, tem muito melhor do que isso. Assim, nunca me... Tanto é que, quando teve as auditions para a banda do Lobão, eu nem me imaginava. Assim, pô, estava fazendo todo mundo. Rogério Meanda, uma galera... Mas o Lobão estava muito específico. Ele queria uma coisa... Porque o Serginho não podia fazer que ele estava no traje. E ele já tinha uma concepção de som ali. Que até para o Cadu chegar naquilo, foi trabalhoso. Sabe? Foi uma coisa de... O Lobão tinha uma coisa muito... E ele estava com um estúdio montado na casa dele. Assim, com PA. O que era uma estrutura também impensada na época. Porque a gravadora, ao invés de botar ele no estúdio lá, montou um equipamento na casa dele mesmo. E era uma pedra bonita. Você via a Pedra da Gávea. Era um lugar mágico, assim. E um dia, era meu aniversário, o Rodrigo e o Cadu foram almoçar comigo lá em casa. E, no final, falavam... Não, hoje você não vai para a faculdade, não. Vai lá para o ensaio com a gente, não sei o quê. Vai lá conhecer o Lobão e tal. Aí, quando eu cheguei lá, fui matar a aula e fui conhecer o Lobão. Ele já me conhecia. Pô, eu conheço ele. Ele se lembrava que a gente tocava num bar que era exatamente esse que vendia comidas naturais. Que era o sabor... Não era o sabor saúde, não. Era o outro. Mas em São Conrado, que era embaixo da casa dele. Que ele via. Ele toca lá no... Eu tocava lá no... Enfim, aí, pá, já rolou uma sintonia legal e eu conheci o trabalho do Lobão. Esses discos que eu te falei. Eu sabia, adorava as músicas e tal. E passa uma semana, duas. Vem o ensaio. Ele estava com uma outra banda, outro guitarrista. Ele quebra o braço. Ele sofre um acidente de moto. No sábado e o show dele estreava no Canecão, na quinta. E aí ele quebra o braço. Eu sei que eu estava na piscina. E aí o Rodrigo me liga lá. Pô, telefone. Aí, vem para a casa do Lobão agora, porque ele sofreu um acidente. Aí fui para lá. Aí já com o equipamento dele. Eu já não tinha guitarra na época. Estava sem tocar, então. Estava sem tocar. Não ia existir sem tocar? Não, eu estava com uma guitarra em casa, violão, eu tocava, mas não tinha pretensão de nada. Ah, não, eu tinha tocado... O Ricardinho tinha me chamado para tocar um pouco antes. Eu gravei o Ideologia, o Globo de Ouro, com o Cazuza. Também foi porque o Ricardinho tinha gravado o álbum e estavam lançando o Ideologia no Globo de Ouro. Era o single, o primeiro single. E precisava do violão, o Ricardinho. Aí eu fiz essa gig, que foram três programas. A gente gravou. Então, fiz essa temporada ali com o Cazuza, que fiquei feliz da vida. Comprei uma bicicleta, um tênis e mais uns meses de faculdade. Não pode estar tranquilo. E aí você ali na faculdade, já tranquilão, sempre pensando em voltar para a música. E você foi chamado para fazer uma audição para o Lobão, ou já chamou você para... Não, aí eu já cheguei, e já com a guitarra, os caras já me deram a guitarra. E eu conhecia, porque eu ouvia o disco, o cuidado. Porque o Rodrigo me deu uma fita, como fã mesmo, eu ficava ouvindo. Amarradão, eu ouvia o disco, o cuidado, o disco. E já conhecia as outras músicas. Aí, quando o Lobão chegou, e eu já estava tocando com o som dele. Quando ele chegou do hospital, já sete, oito horas da noite, ele lá de fora, ele ouviu, está rolando, eu botando a fita, não sei o quê. Quando ele chegou, ele viu que era eu tocando, e já era a banda mesmo. Ele falou, porra, já é. Porra, ele está tocando, que era a música que para ele era a mais complexa, que era o cuidado, que tinha uma divisão. Ele falou, porra, passa aqui amanhã, vou te explicar o que tem. Aí eu ia fazer a parte dele. Então, ele com o braço todo, só com uma mão, ele me passava, faço isso aqui, assim. Aí, o papo... Domingo, segunda, terça, na quinta, a gente estava estreando no Canecão, eu lá de Forrest Gump total, assim. E foi ótimo, assim. Aí adoraram, e eu me saí muito bem, até porque eu acho que conhecia bem o repertório, e tinha... Estava ali tocando com um ídolo, um cara que eu realmente admirava, gostava das músicas, e, porra, toquei aquilo com últimos, né, melhor. E deu tudo certo. Aí me perpetuaram na banda, fiquei mais três anos com ele, gravamos. Ficou três anos com o Lobão? Chegou a gravar o álbum também? Gravei, gravamos. Aí a gente fez a turnê toda do Cuidado. E essa turnê era maravilhosa, porque, primeiro, Canecão, a gente fez... Acho que foi a primeira turnê, o primeiro show que eu realmente fiz no Canecão, e a gente ficou, tipo, duas ou três semanas no Canecão, assim. Ela tinha essas coisas, né? É, temporada. Você ficava de quinta a domingo, a sábado, sei lá, e tinha uma... Isso era maravilhoso, né? Pô, o show cresce, né? Você vê, e as pessoas vão chegando e vão vindo, e... Era muito bom. Dali, depois, a gente já fez São Paulo, no Palace também, duas semanas no Palace. E, porra, e... Modéstia à parte, eu acho que essa banda do Lobão foi uma das melhores bandas do rock Brasil, assim, porque... Eu lembro, as reações eram sempre muito... E a gente vinha, pô, a gente tocava com a bateria da Mangueira, né? O show da gente tinha a bateria da Mangueira, tinha momentos que entrava a bateria da... Tinha 12 caras, dependendo dos lugares, ia 20, ia 12, ia 6, ia 8. Viajava um ônibus para essa turnê do cuidado e ia um ônibus com a galera da Mangueira junto. Então, era um showzaço, pressão, misturava o samba, porque o Lobão, um pouco antes, tinha entrado na... Na bateria da Mangueira, né? Conhecido o Alcílio Explosão, o Ivo Meirelles, a turma... Então, conectou essa coisa do samba, raiz, carioca, mangueira, com o pesadão, porque a gente estava fazendo... Aí, foi essa coisa, foi quando... Nessa época, era uma época que eu tinha... Já não estava mais pensando no front, porque a gente no... O front tinha uma outra textura pop, era uma outra forma de tocar, mesmo tocando com o Léo Jaime, não era rock, rock. A gente tinha uma coisa mais pop. E esse, o pouco antes, esse período em que eu saí do Léo, tal, não sei o que, eu acho que eu redescobri o prazer de tocar Led Zeppelin, Aerosmith, não sei o que, e culminou desse momento ter entrado na banda do Lobão, e a gente está muito sintonizado com esse mesmo tipo de som. Então, se você for pegar o cuidado, tem muito Led Zeppelin, tem muita coisa, está ali, tem um hard rock, bem, 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 bem na veia ali. Você conseguiu fazer alguma coisa de riff, alguma proposta sua, ou ele já vinha com as coisas mais amarradas? Não, já passava muito dele, mas eu... Aí que está o negócio, que acho que foi isso que a gente se deu muito bem. Eu conseguia, por eu ter pego a parte dele primeiro, apesar de, assim, eu conheci as guitarras dele, quando eu o inverteu, porque eles preferiram ficar comigo, então eu passei para a lead guitarra, ele ficou. Ele retomou o braço. Aí eu passei para outra guitarra. Então, a gente costurava muito bem. Então, eu sabia o que ele fazia, a gente já tinha tudo muito, muito assim. E aí, quando a gente foi fazer o segundo disco, que é o Sob o Sol de Parador, foi um disco que a gente gravou em Los Angeles. É uma história também bem doida, está no livro dele, que ele fugiu. Essa coisa de ser preso, né? Ele era meio foragia. A gente, quando fazia show com Lobão, ele tinha que... Pô, vivia... Tinha sempre blitz na porta, as pessoas... Era barra pesada. Eu lembro, eu lembro, tinha umas coisas dessas. Lobão era meio mal... Não, deixe sua filha casar com Lobão. Isso aí, que ano já era isso aí? Bad boy, né? 8, 5, 8, 6, por aí. Já, não, já 8, 8, 8... Ele fez o outro, vocês fizeram o outro Rock in Rio? A gente foi no 91, no segundo do Maracanã. Aquele que tacaram alguma coisa, né? Na gente. Você estava nisso aí? Eu estava nisso aí. Pô, isso aí você tem que contar. Fala um pouco a experiência de Rock in Rio. Eu lembro de eu assistindo isso, eu era 91, eu tinha aí 12, 13 anos, 12 anos. Eu lembro de eu assistindo na Globo, o show ao vivo. E eu acho que era meio de manhã, assim, ainda tinha sol, né? Ainda era cedo, ainda era cedo. O que aconteceu? Explica aí, por que aconteceu isso? Você acha que foi mal casado? Eu acho que, assim, essa história começa no Hollywood Rock anterior, que foi 90. Ok. Nesse dia, a gente fez um puta show. A gente fez no Rio e em São Paulo. Em São Paulo também... E teve até uma pesquisa da Folha, sei lá, do jornal na época. Qual foi o melhor show do Hollywood Rock? E as pessoas deram um lobão na veia, assim, porque realmente era um showzássico. O lobão também estava com um repertório só de hits. Era uma hora só de pedrada. E bateria da mangueira. E as pessoas iam louco. Depois vinha um gringo que tinha dois, três hits, assim, um show morno. Depois, em São Paulo, veio o Terence Trendarby e o Eurythmics. E aqui no Rio foi o Terence Trendarby também e o Tears for Fears. Showzássico, na época, o Terence também estava super na época. Era um artista super in na época. E Eurythmics e Headlines eram Eurythmics e o Tears for Fears também. Top na época. É, o Tears for Fears foi o grande artista do dia, o último. Mas então, cara... E aí, nisso, a gente teve muita moral, porque a gente é o melhor show, foda. Então, quando pintou lá o Rock in Rio, a gente queria tocar com o Guns N' Roses. Porque o técnico que gravou a gente lá em Los Angeles, na época, era o técnico Brad Gilderman. Ele foi engenheiro de som do Guns N' Roses. E a gente conhecia... Na época, o Guns N' Roses, quando a gente foi gravar o disco com o Lobão lá, ninguém conhecia o Guns N' Roses. Então, a gente veio com o Guns como uma grande novidade. Então, a gente chamou a... Pô, o Guns N' Roses é foda, uma banda nova. E quando a gente chegou aqui, ninguém conhecia o Guns. Mas aí passaram-se alguns anos. Pô, vamos no dia do Guns. E aí, o primeiro dia era o Titã, a gente que estava com já... Que era Titãs Billy Idol, não sei o quê. Foi um dia legal, pop, Titãs se deu super bem. E o outro dia estava a gente... Aí, não, vamos pegar. Era o metal, né? Ah, mas então foi o dia do Tears of Fear, vocês... Não, isso foi... O Hollywood Rock nos deu a moral de supergrupo. A gente falou, pô, a gente tem um show que encara qualquer parada. Exatamente, vamos fazer. Não tem erro. E só que calhou, ficou... Só sobrou o dia do metal. A gente, acho que até tentaram dissuadir e mudar... Não, 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 pega esse dia. Não, mas aí a gente falou... Deu lá uma pressãozinha e... Não. Vocês queriam fazer nesse dia? A gente queria fazer nesse dia. É... Porque realmente, em termos de peso, vocês estavam fora da proposta, né? Cara, a gente achava que a gente estava dentro da proposta de uma forma nacional. A gente falou, cara, a gente representa o rock brasileiro da melhor... Inclusive, nesse dia, a gente estava com três guitarras, porque o Lobão também quebrou o braço de novo. E aí entrou o Thor 4, fez mais uma guitarra, então a gente estava com uma parede e, pô, estava com um showzão. Isso aí, para vocês, era inimaginável o que ia acontecer. E aí, na verdade, foi uma galera mais da frente aqui, porque quem estava atrás não estava entendendo, estava curtindo lá, meu irmão estava lá no... E falou, não entendi, vocês pararam. Aí, eles estavam vendo que estava louco. Foi o Lobão que pediu para parar o show? Cara, na terceira música, acertaram uma garrafa de... Eu vi essa garrafa, vindo assim, bateu no braço da guitarra do Lobão. Então, já estava voando coisa direto, assim. Nada de vidro, não? Ou tinha de vidro? Não, era de plástico. De plástico, tá. Pelo menos, essa... Mas voava coisa, assim. A primeira coisa... Eu me lembro que, assim, teve uma outra história. A gente passou o som no palco inteiro do Rock in Rio. Foi linda. A passagem de som foi a melhor vez que eu já toquei na minha vida, porque estava lindo o som, o palco monstruoso, e tudo perfeito, e maracanã, assim, aquela sensação. A gente fala... E quando a gente chegou lá, o palco tinha encolhido, virou um corredor, assim, porque veio o Gans, veio não sei o quê, eles foram montando o palco, quando ficou, virou um corredor. E a gente com bateria da mangueira, assim. Então, virou... A gente chamava de corredor da morte, né? E a plateia, quando a gente chegou no Maracanã, esse Rock in Rio foi muito engraçado, porque eu fui todos os dias, eu tinha minha credencialzinha lá. E, cara, esse Rock in Rio foi muito bom. Teve Prince, teve Santana, teve, porra, Joe Cocker, tudo, né? Teve George Michael no final. Foi um cast sensacional. E, além dos brasileiros também, mas, e nesse dia, eu chego no Maracanã e ele estava preto, né? Assim, todo mundo de camisa preta, era um uniforme mesmo, o clima... E aí já estava o Sepultura abrindo, que era, mano, grande novidade. Caraca, o Sepultura abriu. Foi antes de vocês? Foi antes da gente. Aí a gente chega no... Porque, realmente, cara, o Sepultura tocou, botou, cara, a vibe num outro lugar. Levou tudo para um outro patamar. Neguinho já estava ali fazendo aquelas rodinhas, batendo cabeça. Aí entra o Lobão, realmente ficou fora, né, cara? Exatamente. E aí a gente foi domando as pessoas. Estava... Estava indo. Estava indo. Estava indo. Vocês saberam qual é a música? A música foi o caos. A segunda foi aqui. Na terceira estava... E eu já estava amarradão. Falei... Uhul! Os caras já estavam ali e tal. Já aceitavam. Já estavam... Mas veio aquela... Uhul! Uma garrafinha assim. De repente, ela... Pum! No braço do Lobão. No braço da guitarra dele. Ele... Parou! Aí tem... Aí no YouTube tem. Ele manda todo mundo... Vai todo mundo... Tomar no cu... Quem não tiver... Quem não tiver aqui, não vai. Ele falou o quê? Mandou todo mundo... Quem não tiver aqui, não vai. Era uma delicadeza. Uma forma de falar, ó... Vai essa galera aqui, mas... Mas aí... Já... Isso durou quanto tempo? Aí... Já parou o show e recolhe. Vambora. Aí morreu o show, né? Morreu o show porque ficou assim... A galera começou a gritar, vaiar. É... Aí... Porque a reação deles não foi... Eles ganharam, né? É, eles ganharam ali. Eles... Uhul! E tal... Entendi. Ele mordeu a isca, né? E no final... A bateria entrou ainda. Os caras da Mangueira ainda foram lá... Ah! E os caras atacando coisas. Foi... Era um contraste... Caraca. Anos depois, o Sepultura vai fazer disco com os tambores, faz o Roots, e faz as coisas. E hoje em dia, eu acho que se a gente fizesse o mesmo show com a Bateria da Mangueira, mesmo para os mesmos metaleiros, a cabeça das pessoas mudou, né? Então você acha que teve um preconceito com o lance da Bateria da Mangueira? Acho. Acho que tinha... Com uma coisa... O metal era muito radical na época, né? Não tinha. Não tinha. Eu acho que o Roots foi um... E vocês pegaram o Sepultura na época do Max, que era... Exatamente. Maluco. Não. Era... Era pesado demais o negócio. Pesado mesmo. E... É, porque a galera do metal, cara, esse aí em 91, eu já estava começando a ouvir... Eu comecei a ouvir metal, e nessa época aí... Eu lembro que eu achava tudo que era metal ruim. É. E tudo... Eu achava o Rock Brasil, por exemplo, fraco. Exatamente. Porra, vou ficar ouvindo... Exato. Não tinha. Quando entrou isso... Porque até então o rock era hard rock. O disco mais pesado era do Aerosmith, sei lá. Kiss. E aí começa a entrar essa outra coisa. O metal já tinha ocupado o espaço no primeiro Rock in Rio, de uma forma, os metaleiros, o dedo, já tinha o gestual, a vestimenta, a tribo já estava definida. E a gente era oba-oba, carioca, samba mistura aqui com tal, achando que ia dar tudo. Daria tudo certo. Se aquela garrafa não tivesse acertado, talvez... Seria um show de contas de música, você lembra? Uma horinha de show, pelo menos. É, uma hora de show. E ali, você lembra a primeira coisa que, quando vocês saíram do palco, que vocês se olharam, foi o quê, cara? Você não lembra? O que aconteceu? Bem estranho. Você olhou para quem? Cara, foi bastante desolador. Foi muito... Eu me lembro que tem até uma entrevista, depois daquilo a MTV estava filmando, eu via na época uma entrevista, eu estava com o cabelo enorme, na época, assim, perplexo. E o Lamão falou o quê nessa entrevista, você lembra? Estava boladão. Ele estava boladão, porque ele estava ainda com uma camisa que falava Brasilians do it better. E estava com um capacete da Cruz Vermelha. Estava assim, era uma guerrilha dele. E, nossa, a gente perdeu. A gente saiu ali meio falando, pô, foi muito, muito frustrante. Até porque a gente sabia que realmente dava para, sabe, ter sido um show legal no geral. Mas foi uma quebra de expectativa, porque vocês estavam amarradão, ensaiaram para caramba, o show validado, sucesso de crítica com... É. Público também, crítica. As pessoas estavam curtindo, você vê, porque era ali, era uma galera que já veio meio... Vamos zoar esse negócio. Quem era depois de vocês? Megadeth. E depois Judas Priest. Caraca, velho. E depois Guns N' Roses. Aí era só pedrada. A galera devia atacar. Eu quero ver... Acho que para esses caras, Guns N' Roses já era leve. É? Sim. Já era leve, né? Tipo, pô... Sepultura, Megadeth, Judas Priest, chegou o Guns e o cara falaram, ele trouxe a banda pop. Mas foi a primeira formação do Guns ainda. Era Slash com Duffy e o Weezy. Aqui, hoje a gente vê como a formação clássica do Guns, né? Exatamente. Mas para aquela galera ali naquele dia, era visca pop. É, é, exatamente. Exatamente. Caraca, irmão. Foi incrível isso. Hoje em dia passa, virou uma... Eu sabia que era... Você riu hoje, né? Sim. Mas você ficou traumatizado com essa parada? Traumatizado, não. Mas acho que parei de tocar por um bom tempo. Porque acho que também um pouco depois eu saí da banda do Lobão. Porque ali já estava numa outra mudança também. Eu fui montar uma outra banda, que foi com o D.E. e com o Sérgio Serra. Que dali eu já estava montando o Telefone Gol, que era essa banda com o Serginho, com o D.E. saindo do Barão. Com quem cantando? O Serginho, o D.E. e eu fazia uma outra ali. Então ali foi o fim com o Lobão foi ali. É, o último show. É, eu acho que eu fiz mais um. E dali a gente fez um acho que em Santos, uma coisa assim. Mas já meio... Porque aí o Cadu, eu e o Cadu saímos. Eu e o Cadu fomos para... Mas você se dava bem com o Lobão assim, em relação boa? Sim, amo o Lobão. Até hoje, né? Pô, eu adoro ele. É porque o... Eu perguntei isso porque o... Acho que foi o Tostói que tocou com o Lobão. Tostói. E tem um corte dele falando assim, eu nunca fiz um show tranquilo com o Lobão. Não, é. Eu acho que foi mais depois, talvez, dessa época do Lobão. Foi depois, é. Ele entrou depois numa outra época que ele já estava... Jamais... Não sei. Porque a nossa banda realmente tinha um astral junto, sabe? Tinha um coletivo muito único, assim. Que era isso. Que vinha do front, né? Dessa coisa de ter eu, o Cadu e o Rodrigo. Vocês eram muito amigos ali na porta. Muito amigos. E tempo bom, sabe? A gente não tinha essa coisa de... Reclamar muito. Não tinha reclamação. A gente estava... Estar com o Lobão era muito bom. Era muito inteligente, né? É, era culto pra caramba. Exatamente, culto. O papo era sempre filosofia, Nietzsche. Era sempre alto nível. História do rock, ouvir música. E nível sempre, sabe? Muito legal. E tanto pessoal quanto cultural, quanto pessoal mesmo também, sabe? Um cara que investia e gostava muito. Ele sempre quis montar até a banda com a gente, né? Porque ele chamava... Era Lobão e os Presidentes. Vocês eram os presidentes. Gente, nós éramos os presidentes. Por causa do outro disco, do Sob o Sol de Parador, que a gente... Era Lobão e os Presidentes. Foi na época, antes da primeira eleição, que teve Collor e Lula. Foi em 91? Eu acho que em 89. É, porque o Collor pega em 90, né? Então era 80... O disco saiu em 89. Acho que foi meio isso. É. Aí teve a eleição, tem uma música que é quem quer votar. Já falava sobre essas histórias, assim. Entendi. Já tinha um conceito em cima dessa história da nova democracia e tal, e das eleições diretas. Mas tinha esse conceito em Lobão e os Presidentes. Porque o Lobão, ele foi um cara que, depois disso, ele foi muito persistente, foi pioneiro nessa questão de ter um selo independente, de forçar o negócio da banca. Exatamente. Muito empreendedor ali, né, cara? Ele criou essa história, né? Ele fez um disco independente e não sabia muito bem como distribuir aquilo, aí teve a ideia de jogar na banca de jornal com alguém. E ele criou um sistema que realmente vendia o disco mais barato. Funcionou, né? Funcionou. E numerar o disco também. Ele teve uma importância muito grande nesse esquema. Porque antigamente as gravadoras, ó, vendeu 3 mil. Na verdade, vendeu não sei quanto. Não tinha numeração, você não contava, né? Então tinha todo um sistema que ele, com isso ele peitou muita coisa da indústria. Ele sempre foi um cara que não tinha, ele brigava. Se alguma coisa não ia do jeito dele, era um cara que comprava brigas. E continua comprando, né? Mas hoje em dia ele tá mais bonzinho. É, não. Acho que ele tá em São Paulo, né? Tá em São Paulo. Parece muito feliz, eu acho, né? Porque, pô, tá fazendo o trabalho dele, tá gravando os discos, tá... Tá de volta, ele tá com um empresário novo e tá com um show bacana no mercado. Tá com podcast. Tá com podcast também, né? Pois é. Não para não, cara. É um cara... Uma mente inquieta. É, tive muito prazer e orgulho de trabalhar com ele, de aprender com ele e conviver com aquela... Além de tudo, assim, com ele também a gente trabalhou com grandes, Liminha produzindo disco, Leonardo Neto, que é um grande empresário, porque trabalhava com a... Foi empresário da Marisa Monte durante muito tempo, era o nosso empresário. As equipes eram sempre muito boas, assim, então, foi realmente um período glorioso, né? E do mercado mesmo, que talvez tenha sido o último suspiro desse... Que aí depois vem isso, CD, vendendo as coisas, isso tudo era vinil. Muita pirataria. Pirataria. Que começou realmente... Você pegou uma mudança... Você pegou várias mudanças, né? Hoje as coisas estão muito rápidas, mas para aquela época as mudanças que você pegou foram bem significativas e rápidas, né? Para o momento do mundo. Primeiro que veio o rock com a molecada tomando a frente. Uma época, acho que, de letristas muito bons, né, cara? Sim. Falando de Lobão, Cazuza, Renato Russo. É. É, muita gente boa. Só esses aí já... Os titãs, né? As letras dos titãs, o do traje também. Era uma época de expressão, né? Porque tinha ditadura, que antes eram... Os poetas tinham que se virar com metáforas e coisas. A geração do rock já pegou um território mais aberto. Então, a poesia já ficou mais clara, as letras mais diretas, né? Isso acho que mexeu também. Aí você pegou, na verdade, ainda um pouco de amadorismo nessa indústria mesmo, apesar de vender muitos discos e tudo mais. Sim. Mas ainda tinha muito amadorismo em questão de show. Sim. Até mesmo, talvez, na vendagem. Eu, por exemplo, aqui, o Fernando Magalhães veio aqui, falava dos números de venda dos discos do Barão, os números meio estranhos, porque quando veio o CD, a gente estava falando aí de vender 100 mil cópias era fácil, assim, né? É. Vira um formato mais barato também. É. É porque... E eu acho que talvez eles tenham quebrado a indústria por causa disso. Porque, teoricamente, o CD era um negócio com um custo bem mais... Um vinil é caro. Você fazer um desse aí ainda hoje é, naquela época, tanto quanto. É mais disputado. E o CD, eles sabiam que aquilo era barato, né? E faziam aquilo em série. Tanto é que, quando descobriram como piratear, foi de uma hora para outra, acabou tudo, né? Ninguém mais queria pagar por uma obra ou comprar um... É porque também veio junto disso a internet, com o MP3, na... Exatamente. E realmente implodiu o formato, né, cara? De venda de... Exato. De música, né? Até hoje já tendo luta com isso, né? E eu acho que, com isso, também acabou a visão que o fã tem, né? Talvez. Porque o fã, antigamente, ele comprava o disco, né? Ele tinha que juntar um cinquentinha para ir lá na loja. Porque eu gosto desse cara. E hoje em dia, você baixa qualquer... Você ouve qualquer coisa e liga e desliga sem... Para investir cinquentinha lá no teu artista ali, você tinha que, pô, escolher. Eu quero esse aqui. Tinha todo um processo de consumir a arte e de usufruir dela, né? Que você realmente passava pelo teu bolso, né? Sim. E aí, você tinha que, né, ou, tudo bem, eu vou gravar um cassete, não sei o quê, mas eu vou copiar, vou comprar um cassete, eu vou, não sei o quê. Hoje em dia, não. Então, você não gasta com o artista, com a arte, com... Você ouve sim ou não. Porque isso é uma coisa interessante. Ainda ouve rápido, né? É, e não. A decisão de ficar ou não é muito rápida. Exato. Então, se em cinco, dez segundos tomamos uma decisão, pô, não é o som que eu quero ouvir. Aí você põe uma segunda música do álbum, ah, não, não. Não, já passou pra outro. Quando você comprava um álbum, um CD, por mais que a experiência inicial não fosse boa, você tinha que dar uma chance, porque é o álbum do mês, irmão. Exatamente. Você vai ter que ouvir isso. Deixa eu ver. Ou não, você vai ter que ouvir tudo que você já tem, que você não aguenta mais ouvir. E nisso você aprendia a ouvir alguma coisa nova. Exatamente. Porque o que é evolução que não é a respeito de você dar lugar pra coisas novas, cara? Exatamente. Senão você vai continuar com aquele paladar infantil, pô. Visitar uma loja de disco era uma delícia, né? Eu era viciado, né? Eu vivia na Billboard e Modern Sound, que são clássicos lá de Copacabana. Eu era uma loja do lado da outra. Modern Sound era imensa e tinha todos os discos importados. Ali a gente, e lá tinha uma outra coisa na Modern Sound também, isso anos 70, na Billboard, que a Billboard era mais cult, assim. E na Billboard chegavam os discos importados de quinta-feira, chegavam os lotes de compacto, de singles, e iam todos os DJs que na época estavam começando a black music, os bailes e tal, e eles iam lá pra Billboard, que tinha leilão ali. Pô, vou levar cinco do Cacinha do Sunshine Band pra o outro não levar, sacou? Assim, você tinha que comprar, tinha cinco CD, cinco compactos. Se levava os cinco, era teu, aquele cara não poder tocar a música. Você tinha ciúmes das músicas. Caraca, tinha isso. É, você, pô, isso aqui é... Monopólio. Monopólio. E você via os maiores DJs ali ouvindo, e você estava ali ligado num negócio que estava... Porque esse também foi um grande movimento. Porque a black music andou junto com esse final da MPB e o início do rock. Só que elas não se falavam, né? Teve um dia no show, um dia no Circo Voador, que pra mim foi muito emblemático. Foi um dia que eu ia a todos os shows do Lulu e tal, blá blá blá. Teve um dia que o brilho, que era o Claudio Zolli, Arnaldo Brandão, abriu pro Lulu. E as pessoas odiaram. E o show, porque era soul, era black, era um soul... E as pessoas queriam um rock, e aquilo chocou. E eu me lembro... E o Lulu passou o show dele inteiro, dando esporro na plateia. Falou, porra, vocês não entendem nada. Rock é, porra, James Taylor. E daí ele solava na guitarra, e as pessoas... Foi um dia assim que eu falei, caramba, eles não aceitam música black. E o que era muito normal pra gente, né? Assim, pô, a gente gostava de discoteca. Eu adorava discoteca, disco. Pô, os baixos de disco, as guitarrinhas, Night Rogers. Tava tudo ali, era um caldeirão, tava tudo meio misturado. Então a gente pegou isso, a gente ouvia tudo, né? A gente ouvia música do Nordeste, do Sul, Albôndegas, Cleiton e Cleitia. Era muito dinâmico e era muito possível, ouviava, ouvia música. Não tinha coisa, eu sou desse grupo aqui, eu não vou ouvir. Então, pra gente, sempre, pra mim, sempre foi muito... Por isso, nunca acreditei muito que a gente ia tomar lata no Rock in Rio. Falei, pô, a gente tá fazendo um bom somzão, uma mistura, bateria da mangueira. Mas já era o início dessa coisa, dos nichos, né? E a gente pegou com isso depois, quando tiraram o Rock. Que foi quando entrou... Acho que talvez o discurso tenha ficado mais perigoso. E com a perda, talvez, do Cazuza, e mais tarde o Renato também, entrou o pagode, sertanejo e outras coisas que cabiam muito bem no mercado. Mas fecharam a porta do Rock. Por alguma... não teve convivência. Entendi. Anos depois veio o Planet Ramp, veio o Charlie Brown, o Skunk, o J-Quest depois, né? E foi até abrindo pra outros estados, Minas, né? Não tinha banda de Minas vindo, o Skunk e o J-Quest foram uma nova luz, um novo som, um novo tipo de coisa. E Planet Ramp aqui do Rio também, já com uma outra onda também, já uma outra evolução do negócio. Dei dois depois, veio misturar samba com samba, não sei o quê. Então, foi todo... E aí foi se retomando e hoje em dia a gente está num momento bacana, eu acho, assim. Tudo bem que eu não ouço o que eu não gosto. E quem não gosta do que... Acho que cada um já sabe os seus limites e tem um mercado bacana. No streaming, a música está aí, todo mundo pode ouvir as coisas. Eu acho que já teve um momento pior, você acha, entre essa época aí, a época que você entrou no Kid de Abelha, para o dia de hoje, já teve um limbozinho pior? É, eu acho que teve aquele momento ali do fim do rock, o início da década de 90, foi bem triste, eu acho, assim. Me lembro, até teve um programa, um Faustão, que o Lulu faz um discurso, que é um clássico, que na época eu me lembro, caramba, que coragem, sabe, de falar, ele estava falando sobre o negócio do... Era meio de sertanejo, mas era de uma porta que estava realmente se fechando, e ele estava lançando aquela música Mais Uma de Amor, que hoje em dia... E o esforço que ele achava que aquela música ia... Porque ela tem um poder super especial, e a música passou morna, né? Era um disco do Mundo Cane dele, que era super... Ele estava numa expectativa, ele tinha uma linguagem ali, e você via a frustração de você estar lançando coisa legal e o mercado está diluído, assim, de certa forma. Então, foi um momento complexo, mas acho que a música dos anos 2000 foi muito boa, apesar de eu não gostar de um monte de coisa, mas eu acho que dentro dessa... Da pluralização dos estilos, da aceitação e do próprio modo, da mudança da forma de produzir, né? Do garoto hoje em dia, qualquer um vai ali, senta o rabo e faz uma música. Apesar de ter muita, eu acho que está escoando. E é isso, então, nessa gente, o Frotte, com 40 anos, falou... Pô, vamos botar nossas músicas de novo, né? Vamos escrever, reescrever essas... Quer mostrar? Aproveitar para mostrar para a galera aqui, ó. Vamos lá, é isso aí. Está aqui o álbum. Lançando um álbum. Aqui, ó, gente. Mostrar aqui. Beleza? O álbum. Rosa, lindo! Em 45 RPM. 45 RPM, rodando rápido no seu prato. Um encarte. Um encarte. Aí, junto a ele, a gente fez uns bookzinhos para acompanhar, que tem as letras do álbum, umas fotos. Na verdade, esse projeto é muito interessante. A volta do Frotte me deixou muito feliz, porque agora a gente pode realmente realizar esse sonho material, né? Que é ter o nosso vinil, que a gente já queria ele há 40 anos. As gravadoras não nos deram esse prazer na época. Inclusive, é um álbum muito gostoso, assim, de ouvir, né? É um pop, é um pop, né? É um pop, exatamente. O Frotte, ele demorou... Na verdade, ele não foi bem aceito, mas a gente não chegou a submeter ele. Mas ele não era... Ele sempre teve essa coisa mais para o pop. A gente não era uma banda nem pesada, nem... Mas buscava exatamente essa mistura do disco ou do pop. Na época, pô, estava ali anos 80, né? Então, a gente realmente não era uma banda que buscava o rock, mais... O New Wave, a coisa... Sei lá, Duranduram, Missing Persons, umas bandas de Reflex, The Cure. A gente gostava de umas coisas assim. Hoje em dia, ainda é New Wave, né? O que a gente chamava na época. Esses livretos aqui, eles vêm como? Então, a gente fez o seguinte, a gente... Qual a volta do... A gente, na verdade, teve essa história. Eu e o Rodrigo, a gente tinha os Britos, né? Que é uma banda com Jorge Rael, do Kid, e o Guto Goff, do Barão, na batera. A gente fazia... A gente foi convidado, na época, em 94, para fazer os shows de lançamento do filme Back Beat, o quinto... É a história do quinto Beatle. Os rapazes de Liverpool, assim, os cinco rapazes de Liverpool. E aí chamaram... E o circo montou essa banda. Era eu, o Rodrigo. Era para ser o Samuel, o Samuel não pôde. Aí entrou o Dado, o Villa-Lobos, e Jorge... E aí a gente resolveu fazer os Britos, fazer mais shows. A gente fez esse do circo. Qual era a formação? Você foi com o Dado? Era o Dado e eu nas guitarras, o Rodrigo no baixo, o Jorge na guitarra também, e cantando, e o Guto Goff na bateria. Que era isso? 94. Ah, lá atrás, né? Lá atrás, é. Era esse lançamento do filme. E aí a gente fez esse show, foi superlegal, no circo, lotado, pá, maior festa. E aí a gente deu sequência. De vez em quando fazia um show ali, outro ali, blá blá blá. O nome é Os Britos. Os Britos, é. No circo não tinha ainda esse nome quando foi a festa. Mas aí depois, ah, vamos fazer, vamos fazer. Aí o Jorge falou, só faço se for Os Britos. Aí a gente falou, então, tá bom, bom nome. E aí eu acho que tinha essa coisa, porque misturava, tinha essa corruptela com o nome dos Beatles, né? Os Britos, que a gente tocava Beatles, né? Mais ou menos. Beatles meio punk, assim, com uma pegada diferente. E misturava o BR, que é o Brasil, com o Britânico, né? Então a gente começou a viajar um pouco nisso. Mas sempre ficou meio, uma banda meio, mais de diversão. Só que em 2000 e... Logo em 2022, é, em 2022 a gente foi pra... Fez uma viagem pra Hamburgo, Berlim, Liverpool e Londres. Culminando com... Em Londres a gente gravou dois dias no Abbey Road. Onde fizemos o nosso primeiro álbum, né? Dos Britos lá. Gravamos oito faixas. Só que esse disco acabou, a gente ficou trabalhando e acabou não lançando. Porque aí veio 2023. E o Jorge foi fazer os projetos dele. O Guto também seguiu com o Barão ali. Não teve muita finalização. Então a gente meio... Largou o disco. E resolveu, eu e o Rodrigo, pegava quem já estava embalado nessa história de... E começamos a compor as músicas pra fazer um disco do Front. Falamos, pô, a gente já tinha combinado de fazer alguma coisa pra 40 anos do Front. Sim. E aí a gente... Ah, pá, e a gente começou a compor. Quando viu, a gente fez um álbum que a gente lançou... Em dois meses a gente compôs, sei lá, 14 músicas e lançou elas. no Spotify, está lá, que é tempo-espaço, espaço-tempo. E a gente fez um tempo-espaço e o outro dividiu em dois, tipo dois APs, assim. E era pra ser isso. Só que aí pintou uma nova possibilidade de ir pra Berlim de novo. E aí já com o Front. E a gente falou, então, vamos lá. E só que aí já com o formato tri, o Cadu não pôde ir. Então, fechou eu, Rodrigo e Ricardinho. Fomos pro Rança Estúdio, que é o estúdio onde o David Bowie gravou a trilogia nos anos 70, a trilogia que é Low Heroes e Lodger, que, de certa forma, mudou muita coisa ali, que foi quando ele sai de Los Angeles pra gravar com música eletrônica, com a linguagem do rock alemão, Kraftwerk, uma coisa que estava incipiente ainda, começando. Então, já era uma novidade. Depois o U2 gravou no mesmo estúdio o Arton Baby, no início dos anos 90, que também foi um disco que revolucionou o som do U2, que ele começa a ser mais eletrônico, eles passam por um momento também de mudança. E a gente foi lá, conheceu o Rança, foi uma experiência maravilhosa. A gente gravou com uma técnica, a engenheira Nani Johansson, que é uma menina sueca, que é acostumada a gravar álbuns do Pet Shop Boys, não sei o quê, sabe? Você começa... E aí foi uma experiência tão legal de estar no estúdio e de não estar se produzindo... Sabe assim, de viver de novo essa experiência de estar no estúdio, de ter um técnico top, de pedir um negócio, o Nego Ju... Sugere um negócio, pode ter um flanger... E a gente... Uau! Disneylândia! Isso aqui é... A gente falou de novo uma volta para o... E a gente teve um prazer enorme de gravar num estúdio top. E a gente resolveu dar sequência nesse projeto e depois do Hança, que foi esse álbum aqui, aí a gente lançou esse álbum com o mesmo formatinho, nas plataformas, oito músicas, e fizemos esse livretinho com fotos e as letras. E depois a gente falou, então agora vamos para Amsterdã. E fomos para... Nesse Dutch, que a gente chamou de Dutch, a gente gravou num estúdio... num estúdio onde o Polis gravou o Zeniata Mondata, na época também, e a gente... O Rodrigo tem uma banda com o Andy Summers, que está a gente do Polis, e a gente tem um... E o Polis sempre foi uma grande influência nossa também na época, nos anos 80 e tal. E além de... Nesse mesmo estúdio, no Hilverson, gravou The Cure, gravou a nata dos anos... Porque a Europa tem essa coisa de as bandas irem circular e gravar, então nesse estúdio tem muitos hits também que tocaram na Europa, e também Depeche Mode, Björk, muita gente gravou lá. E a gente falou, pô, estamos seguindo a onda dos estúdios icônicos, e aí a gente descobriu o Metrópolis, que é esse estúdio em Londres também, que a gente falou, vamos fechar a trilogia com esses três, Hansa, Amsterdã e Londres. E o Metrópolis é um estúdio sensacional, que eu não conhecia, mas agora é um sonho de voltar lá de novo, porque assim, foi um... é o fino do refinamento, assim, você fala, cara, que lugar legal, que tratamento técnico de som, o cara ganhou o Grammy com a Rihanna, os caras masterizam Led Zeppelin, você vai ver lá, a sala de masterização dos caras, é um atrás do outro, e só a lista de discos de ouro, a parede, é um negócio monstro, que vai de Led Zeppelin, gravaram o último disco dos Rolling Stones lá, o nosso assistente estava lá gravando Mick Jagger, Ron Wood, e os caras, e é um estúdio delicioso, você pega ali, salgadinhos, está com fome, eles se tratam assim, e esse prazer, a gente redescobriu esse prazer de estar nos estúdios, gravamos aqui também no... 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 não esqueça, ah, meu Deus, mega, no Mega, em Botafogo, também com o Ronaldo, nosso técnico, a gente está tentando redescobrir esse prazer do estúdio, é claro que a gente pré-produz, eu gravo, tem todas as coisas, tem o trabalho caseiro, mas a gente está dando esse... esse... esse momento, esse presente para a gente de estar no estúdio, de finalizar, de ter um bom técnico, de... e está sendo muito legal, e com isso a gente falou, não, esse aí vamos fazer o terceiro, a gente falou, pô, a gente chegou num disco que a gente realmente gostou do resultado, não que os outros, os outros também, mas o primeiro até tem a música tocando na rádio, na positividade, tem uma música andando, e tem um repertório, um resultado bem legal, mas esse a gente falou, pô, vai ser legal fazer ele, materializar ele, e dar ele, então a gente está aí nos primeiros dias de vida desse álbum, passeando com ele, mostrando aí para o mundo, e tem sido muito legal. Galera aí, gente, está no streaming, então é só conferir. Metrópolis Front, Front Metrópolis. Cara, eu queria aproveitar um pouquinho, voltar para a cronologia lá, a gente deu um salto aqui para o Front, para essa fase atual, mas quando você entrou no Quijabilha, cara, por que você entrou, ficou quanto tempo, o que vocês fizeram, excursionou, gravou álbum? Pois é, foi mais uma história bacana, porque como eu já vinha trabalhando com o Jorge, nos Britos, a gente já teve, o Jorge, o Cadu do Front, também foi tocar com o Kid muito tempo, foi guitarrista, baterista e produtor de alguns álbuns deles também, trabalhou muito com o Jorge. Quando pintou a gravação do Acústico, nesse momento, eu tinha montado o meu primeiro estúdio, que era no Downtown, e eu estava montando esse estúdio, estava exatamente, tinha acabado de me instalar ali e tal, mas pintou esse convite, eles precisavam de um, a princípio também não precisavam, mas aí o Paul Ralf, que era o produtor do álbum, ele sentiu que seria legal ter alguém fazendo um violão base. No show? É, na gravação mesmo. Na gravação também. É, porque foi o, no dia da gravação mesmo, para fazer tudo. Isso aí foi que ano? Foi 2000, acho que 2001, ou 2012. Já estava naquela época dos acústicos da MTV. É, é, é. E esse, e o, acabou que, esse acústico do Kid, é o, talvez o DVD mais, depois foi ultrapassado pela Ivete, mas durante muito tempo, foi o DVD e álbum mais vendido do Brasil. Foi esse aí que você gravou? Foi esse, best seller, tive a maior sorte de estar no, no best seller. E você depois saiu para discursionar? Pois é, aí como eu estava nesse momento, montando estúdio, e já, assim, eu pedi dispensa do cargo, e aí eu fiquei só com o álbum, cheguei a fazer um ou dois shows, assim, da estrada, mas eu vi que não ia dar para, porque eu estava exatamente ali, montando estúdio, e já atendendo clientes e coisas, eu não podia muito, abrir mão ali, naquele momento, daquele meu sonho também, de estar ali realizando aquilo. Sim. E a estrada realmente, e o Kid ia fazer realmente muito show, era uma turnê brava, assim, ia estar na estrada, direto, sério, e eu falei, não, não dá para conciliar as duas coisas, aí tive que abrir mão. Acho também que a sua filha já tinha nascido? Estava nascendo. Exatamente. Já era... Queria curtir também. No dia da gravação, ela estava na barriga da mãe. A mim estava querendo curtir um pouco esse momento. Exatamente. Aí foi o momento de optar ali pela... E você não gravou mais alguma coisa com o Kid? Foi só esse álbum mesmo? Eu cheguei a fazer uns programas de televisão, teve também uma vez que eu fiz um sub para o Bruno Fortunato, uma época que ele... Mas disco, eu acho que eu não cheguei, foi só esse mesmo. Tá. Com o Kid. Eu queria aproveitar aqui, cara, para a gente falar um pouco de equipamento, né, cara? Essa tua guitarra azul aqui, você pode mandar as fotinhas para a gente estar colocando também aqui, né? Claro, manda. É, do seu set. O que que... Vamos lá, vamos começar aqui lá atrás, cara. O que que você... Eu até preparei aqui uma pergunta sobre equipamento. Eu queria mais saber o seguinte, que é o que que veio mudando ao longo do tempo, sabe? O que que você usava nos primeiros trabalhos profissionais, o que que foi mudando ao longo dos anos, até chegar no teu setup atual aí? É, é... Eu, no início, usava pedal boss. É, os boss eram meus... Eram os sonhos de consumo de todo mundo, né? O que que você usava naquela época de boss, assim, já tocando profissionalmente? Eu tinha um heavy metal. Ok. Que era um pretinho, assim, que era... Né, brabão. Cara, esse pedal, ele é clássico. E tinha um chorus estéreo e um digital delay. Tudo é boss? Tudo é boss. Essa era a sua pedaleira. Essa era a minha pedaleira. Durante muito tempo, eu só usei isso, assim. Acho que talvez um... Talvez um... Talvez teve até uma época que eu tinha um overdrive e o heavy metal. Pra ter todos os estágios aí de drive, né? Já em fase de luxo. Mas o primeiro foi o... E antes, assim, antes de profissional, eu tive um wah-wah, um crybaby que eu destruía. Isso já é em fases primordiais, assim. Mas no início profissional era isso. Meu irmão comprou pra mim, trouxe de Nova York, o chorus e o delay, assim. Falei, pô, tal. E o heavy metal eu já tinha. Era o meu... Mas aí, então, quando você... Estava tocando com quem nessa época aí? Foi quando entrei no Léo. No Léo. Não era um som pesado, né? Então, assim, você só tinha um drive e meio. Um drive e o... E era o que tinha. E as pessoas... E os amplis, na época, assim, eram o jazz chorus, eram os amplis que tinham, né? No mercado. Eram jazz chorus no máximo. E os cubes. Então, eu tinha um cube 100. Os cubes 100? É da Roland. Ah, tá. Que eram... Tinha os de 60 e eu tinha um do... Que eu, inclusive, comprei do Léo. Que era um segue. Que já era... Fazia um belo, belo... Mas era aquilo. Era um cubo. Assim, um falantão com um negócio. E aí, eu comecei a gostar de usar... Foi aí que eu comecei a gostar de usar o estéreo. Porque eu tinha o chorus estéreo com o DD2 também. E com isso, eu fazia bem essa coisa da textura. Meio, né? Mais para o New Wave. Mais para o chorus. Que se usava muito na época, né? Virou... E é isso. Com dois amps. Eu levava o meu. Se algum lugar... Eu ia para um estúdio de ensaio. Eu ligava os dois amps em estéreo. Ficava algo que eu realmente sempre gostei muito. E ainda é o meu padrão. Hoje em dia, eu gosto de usar estéreo. Continuo. Se eu puder, eu uso dois amps. E você, em termos de pedal, não saiu muito disso? Até chegar no pódio? Na época do Lobão, eu já não tinha nada. Quando eu entrei no... Vendeu tudo, né? Eu já tinha vendido a pedaleira lá. E... Como eu entrei usando o setup dele, nos primeiros shows, ele usava um GT5, que era um... Da Boys. Da Boys, né? Da Holland, né? Da Boys, né? Era Boys, né? É. Era o GT5. E aí eu passei a usar esse GT5, porque ele já tinha... Era... Já tinha as configurações ali. As configurações e tal. Mas depois, eu já comprei... Logo no início, aí eu comprei um Mesa Buggy, Mark Tree. Foi o meu grande investimento ali. Peguei um emprestado lá, uma grana com o meu irmão e pá, pá, pá. E aí eu peguei um Buggy Mark Tree com uma caixa. Ainda tem ela ainda? Não. Vendi há alguns anos, assim, tudo. E... Porque realmente ficou parado. Chegou uma hora que aquilo não saía mais... Eu falei, ah, não aguento mais. Mas era só... Era o cabeçote... O cabeçote com caixa. Com caixa. É, caixa de 4 de 12. Que aí era... Era luxo. Aí eu fazia Lobão, e a gente só fazia também showzão, né? Nessa época, esses ampers... Ele nem ia para casa. Ficava já direto na estrada. Ah, então é M-E5. Depois disso, você partiu para alguma outra coisa? Nessa época, com o Mesa Buggy, eu não usava nada. Nem delay, coros, nada. Teve uma época... Porque quando a gente foi para Los Angeles, o Lobão comprou lá um equipamento, um rec desse tamanho. Ele deve ter até hoje. Tudo de boutique. O cara, ele ia lá no cara lá de Los Angeles, que fazia as retíficas. Então, ele veio com um amp cheio de coisa, com muito efeito. E ele já estava com a guitarra com muito efeito. E eu... A gente tinha acabado de ver o Guns, aquele início de... Porque estava saindo... Porque o Guns, se você for ver, ele rompeu uma série de padrões ali. Porque Los Angeles, na época, a gente viu... Só tinha aquela banda com os caras de cabelo de laque, assim, sabe? Com as roupinhas, tudo igual. Todo mundo meio boutique, meio... Não era Motley Crue, não. Era outra... Era um pouco antes. Meio poser. É, poser. Exatamente. Muito poser. E o Guns quebrou, porque vinha os Les com a calça rasgada. Não era assim. O cara com cigarro, cabelo... Não era. Não tinha aquilo. Fala... Aí os caras... É punk com... Né? Com uma outra... Então o Guns quebrou. E aí nessa aí eu saquei que... Pô, se eu levasse meu Mesa Buggy com os dois drives e tal... Eu imprimia o que eu queria. Aí comecei a usar o Amp com... Só com os foot switches. Do próprio Amp. É. Usou isso muito tempo. Muito tempo mesmo. Então com o Lobão, basicamente, você não estava usando nenhum pedal de efeito. Praticamente não. É, mas é isso aí. Tem várias pessoas que usam essa configuração aí. Eu estava falando aqui do Walter Trotz, que tocava com o Joe Mayo. Toca acho que até hoje. Ele sempre usou só o Mesa Buggy com o meu Mk4. Mk4. Só o drive, irmão. É. É isso. E eu adorava. Porque tinha o reverb dele ali. Ele ainda funcionava o meu reverb. Tu deixava o quê? O reverb no 1, 2 ali? É. Só para dar uma ambienciazinha. Não tinha coisa, mas eu ia lá. Mas em geral era isso. Porque no reverb do Amp mesmo. E o Mark Trier era um monstro. Na época, sim. Era uma delícia. Você tinha controle. E eu usava uma guitarra. Eu mandei fazer uma guitarra com o Martal e o Zé Eduardo. Da Wood. Do Wood. E essa guitarra ficou muito o que eu queria. Porque ela tinha... Foi um projeto até do Ricardinho Palmeira. Ele que fez a primeira guitarra com o Zé e com o Martal na época. E me indicou para fazer. E aí eu construí ela com dois singles e um rambam que é com divisão. Que podia expletar com... Expletar com o Zé. É. E aí eu falei, pô, é isso. E aí o meu som do Lobão era esse. Essa guitarra, qual era a marca dela? Wood. Wood mesmo. Wood mesmo. Você tem ela até hoje? Cara, não. Essa eu dei para um amigo na época. Assim que... Aí depois eu comprei a Fender que eu estou com ela até hoje. Aí ele... Pô, deixa aqui em casa. Ela estava largada mesmo. Assim que eu já... Depois que eu comprei a Fender, eu já fiquei louco com ela. E foi a Fender até que eu toquei no Rock in Rio. Estreou no Rock in Rio. Mas ela era super, assim. Aí eu fui deixando. Aí um dia emprestei. Aí acabou ficando com ele. Então vamos lá, cara. Você de guitarra. O que você tem de guitarra hoje? Essa azulzinha aqui, né? Então, essa é uma Brian May. Aí... Essa eu comprei em 2010, em Londres. Essa fui escolhida. Foi a primeira vez que eu... Assim, eu ia para Londres e... Com ela também. Era aniversário de 10 anos dela. A gente falou, pô, vamos para Londres. Eu ia levar ela. E aí eu já deixei, liguei para a loja lá. Descobri a loja. Eu queria essa cor. Aí eu falei, pô, quero ela. Vou passar aí. Passei lá no dia... Era dia 2 de janeiro. Até hoje eu lembro de 2010. 10. Porque o que eu marquei lá era... A gente passou o Réveillon e aí no primeiro dia aberto da loja, eu fui lá buscar a guitarra. E essa guitarra é um xodó, assim. Porque eu sou muito fã do Queen, adoro o Brian May. E sempre quis... Sempre tive muita curiosidade, assim, de como lidar com o som. E essa guitarra tem essa coisa, uma característica muito legal dos captadores. É, vou pedir para o Mente botar aí, mas deixa eu ver a guitarra aqui. Eu vou mandar essa foto depois para vocês. E ela... E ela faz uma combinação de... Ela está nessa aqui, olha. Ah, pode ser. Pode falar. Qual é a marca? Ela, originalmente... O Brian May, quando ele fez, ele fez ela em cima de uma guild. Tá. Que ele construiu o projeto com... É, essa aí. Ele construiu o projeto com o pai dele, né? É, então. Não tinha marca, né? Era uma casa... Mas depois virou guild. Não, aí é Brian May Guitar. É Brian May mesmo? Ah, tá. Então... Ela é montada na Coreia, eu acho. É o próprio Brian May que toma conta desse processo, é isso? É, é, é. E não é nada... Assim, eu só vejo ela para vender em Londres, né? Assim, né? É, essa aí ela está bem na cara, assim. Põe aqui, Mitch, para a gente ver. Apesar que a gente vai botar a foto que está ali para vocês. Mas ela tem um monte de botãozinhos, né? Pois é, então. A combinação de... Ele faz... O projeto é exatamente em cima dessa combinação dos três captadores com a fase. É tudo single, né? É tudo single. Mas ele muda a fase dos captadores entre si. Então, você combina esses três ligados ou não, individualmente os três. Você pode botar. E a fase de cada um deles. Entendi. O que dá uma gama bem, bem, bem extensa. E você não acha meio confuso ter tanta possibilidade, né? Acho. Eu também sou dessa... Ao vivo, ela é complexa de tocar, assim. Eu não tenho neurônios suficientes para eu não gostar. Até porque ela é frágil. Ela não é... Ah, pau de... Sabe? Ela é... Tá. E aí, além dela, você está com mais qual? Eu tenho duas Stratos. De qual marca? A Fender mesmo. Eu tenho uma Sensor Lace, uma Stratos Plus, que foi essa que eu comprei na época do Rock em Rio, lá, que está comigo até hoje. Branca? Não, ela é pretinha. Ela é madeira transparente, assim. É uma madeira escura, pintada com a placa branca. E eu fiz o show do Front agora com ela. Até retornei ela. Estava meio quietinha. E aí, botei ela lá. Marconi, meu guitar technician, reviveu ela. E mais qual? E a outra? Aí eu tenho a outra, que é uma Fender branca perolada, que é uma Strato também. E essa já é uma 60 Diamond, que é uma cópia da 60... 60 anos da série 1960. Então, ela é... Só que ela é mexicana. E essa que eu uso para tudo. E tu custe pra caramba. Adoro ela. É a guitarra que você mais gosta, normalmente? É a pau para toda a obra. Você leva ela, eu vou tranquilo, tá tranquilo. Minha mexicaninha, tá... Não tem nada de mais. Tá toda reguladinha, funcionando. É a guitarra para... Tá. Então, aí fechou as guitarras, né? Isso que você tem? Não. Aí tem uma tele americana, legal também. Uma tele branquinha, com baço maple, que eu adoro. E geralmente eu levo as duas, a tele e a branquinha. Tradicional, tele é tradicional, dois singles. É, é, dois singles. Ok. Adoro ela também. Adoraria ter uma tele... Com rambuque? Eu tenho uma com rambuque. Não, a semiacústica. Ah, tá. É. Qual? Finlay, que tem aberturazinha ali. Exatamente. Uma vez eu toquei e falei, puta, isso aqui é guitarra. Mas acabei não comprando essa guitarra na época, mas... Aí eu tenho as epifones, eu gosto muito das epifones. Eu tenho uma Sheraton, que é tipo uma 335, né? Ok. Que é linda, adoro ela, amo. Tem uma Joe Pass, que também é... Semiacústica, né? Uma guitarra de semiacústica, de jazz, com corpão, assim, linda, maravilhosa. Semiacústica ou semiacústica? Não, ela é acústica. É acústica, né? É. Mas ela tem a captação toda, tem dois rambuques e tal. E essa eu estou até vendendo. É, porque chega uma hora que já começa a ficar assim, eu falo, só quero uma. Não uma guitarra, não, mas uma semiacústica, porque as duas epifones são rambuques e acústicas. Então, eu falei, pô, se eu ficar com a Sheraton, tá legal. A Joe Pass é mais específica, assim, e tal. Apesar de ser muito legal, porque é guitarra de jazz, assim. E... É, há pouco tempo atrás eu tinha uma Gretz, mas eu vendi agora, antes dessa viagem aí. E... Que eu me lembre de... Ah, tem uma barítono. Uma Fender Mustang barítono. Que eu também estou vendendo. É, tu... E aí, o que você acha da guitarra barítona? Cara, ela é maravilhosa, mas ela é assim, para mim, eu uso muito pouco. E aí, assim, eu falo, pô, se eu tiver uma que passar, assim... Está muito encostada lá na encada. É, fica, e elas acabam... Inclusive, eu acabei botando ela exatamente para... Mandei de novo para o Marconi a barítono. Falei, dá uma geral, limpa ela, bota... Porque, exatamente, vai passando... E Copacabana, né? Você pega... Tem marizinhas, elas sofrem. Eu falo, ah, fica cuidando muito de guitarra. Você tem que estar... Então, essas duas são duas que eu estou, assim, meio mais... Mantendo as Fenders e essa Sheraton, o Humbucker ali. Eu estou feliz. Então, para show, você está levando a Strato e a Tele. E de pedal, você está levando o Pod 2.0. Não, o Pod fica mais em casa ou alguma situação assim. Eu agora, eu comprei... Ainda não estou totalmente satisfeito, mas ele está servindo. Um da Boss, pequenininho, uma pedaleira... Me esqueci o nome. Mas ela é... Tem três botões, um pedalzinho aqui... É a GT1? GT1? GT1, exatamente. É uma pretinha e azulzinha, né? A carcaça dela, lateral de trás, é de plástico e de semi-alumínio. Exatamente. Ela é excelente. Ela pesa nada e... Não, ela é muito boa. Cabe no... No bag. No bag da guitarra. E ela tem o quê? É só efeito ou também tem simulação? Não, tem tudo. Tem 200 bancos, tem... Você vê que GT1, 10. Tem simulação de pré, de ramp... Ela é basicamente uma GT100. Ela tem o cérebro da GT100, o módulo da GT100, só que numa carcaça um pouco mais reduzida. Exatamente. Porque a GT100 é muito grande. Põe para a gente também as fotos aí. É. Está custando aqui R$ 1.600 e poucos reais. Exatamente. E já é antiga, já é ela. Não, eu comprei ela. É, mais ou menos. Mais ou menos. É. É porque já saiu... É porque saiu a GT1000. Aí junto com a GT1000 saiu uma... Você comprou ela zero? Zero. Mas está curtindo? Estou curtindo. Recomendo para qualquer coisa. Até eu já fiz show com ela. Foi ótimo o resultado. Não, recomendo também. É muito boa. E para a Gig, Night, qualquer coisa assim, tem loop. Tem loop. É, tem loop. Verdade, verdade. Tem loop. É, faz loop, tem afinador. É, parece que tem uns 4, 5 anos aqui. Parece que o lançamento dela realmente não é tão velho assim, não. Não. Não, não. Tem um pouquinho mais de tempo. Tem mais? Tem, tem mais. Ela deve ter sido lançada talvez em 2015, 16. Ah, é? É, porque ela veio junto com a GT100. É, a GT100. A que saiu tem pouco tempo é a GT1000, que aí é a sucessora da GT100, né? Deve ser a GT10. É, não, virou a GT1000. Ela veio para concorrer com a Helix da Line 6, né? E aí veio também, lançaram, a Roland lançou a versão menorzinha também dessa GT1000, que é nessa pegada também. Mas é muito legal, cara. A GT1 é animal. Mas ela tem aquela carinha de velhinha, né? Aquela cara da voz mais antiguinha. É, é, é. De 10 anos atrás mesmo, é isso aí. Ela tem essa pegada da GT100, mas ela é muito boa. E esses botões. As simulações são muito boas. Eu acho que é 2016. Acho que é 2016. É 2016. Eu lembro que a gente vendia ela ainda lá. Eu fiquei muito impressionado com o resultado, assim, porque eu achei que eu queria realmente algo bem prático, porque o HD é grande, é pesado. E o meu deu um shabu lá, então vou ter que até levar agora. E se eu não me engano, a GT1 funciona com pilha também. Com pilha. Se você for socar em algum lugar que não tem energia, mete as quatro pilhas ali e Brasil. Então, atualmente as duas, Fender, Tele, Strato, GT1 e Amp, o que tiver. Amp, eu tenho um Vox 30. Não, eu tenho um Vox 15 e um Orange 30, que eu gosto muito de combinar os dois. Assim, quando eu tenho que levar, às vezes eu escolho um ou outro. Eu acabei de vender um, aquele de 100, aquele novo da Fender, é um que é grande, que tem umas simulações. Champion. Champion, né? Eu tinha ele também, mas, falei, foi, vendi lá, está lá no Paulinho, lá do Ecosom. Esse time, então, ele é grande mesmo. Você estava falando aí de influência britânica, falou de Londres, influência americana que todo mundo tem, Austrália. Rock australiano. Alguma coisa para falar de lá? Cara, eu acho que o ACDC é a melhor banda de rock de todos os tempos. Eu sou um ACDC maníaco, assim, diga-se de passagem da fase Bonescott, assim, não, nada contra, mas eu sou... E a minha história com o ACDC vem de novo lá para Modern Sound, assim, que é a loja de discos, que só tinha importado, não existe, né, você não tinha acesso, os importados sempre lacrados, você não podia ouvir, e os discos do ACDC eram todos importados. Eles só lançaram, o primeiro que saiu foi o Powerade, que era já lá para frente, ainda com o Bom Scott, mas tinha os dois primeiros, inclusive o terceiro, que é um de capa branca, que tem o Angus, que é quase um desenho, assim, capa branca com, é o que tem Rock and Roll Singer, eu acho que TNT. Esse disco eu olhava, ficava na vitrine, assim, eu olhava, cara, essa banda é legal, essa banda é legal, mas só que não... Sem ouvir. Não ouvia, a gente não ouvia, só via a capa, né, isso era normal, muitos discos eram assim, aí você ficava ali paquerando, mas, cara, ninguém comprava aquele disco, ele ficava ali, isso de ser uma... E as pessoas compravam os progressivos, o Led Zeppelin e tal, mas eu não conhecia quem ouvia, quem tinha. E um dia, foi o dia que eu ganhei meu Polivox, sistema Polivox com FM, e o lance era ouvir a 90, é o do pop, ouvir os... Do Big... Do Big Boy lá. Do Big Boy, é. Aí, pá, aí, instalou o som e tal, e o gravador cassete, e, pô, deixa eu testar, e naquele dia, veio o riff, um riff de guitarra, pá, 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 seco, aquele negócio assim, falei, pá, gravei o... Gravei aquele... Cassete. No cassete, botei para gravar aquela música, I Wanna Be a Rock and Roll Singer, tá nesse disco do... Eu falei, cara, isso é aquela banda daquele... Tenho certeza que é aquela banda que eu fico olhando e não sei o quê. Desde então, eu ficava perseguindo aquela banda, aquele som, não sei o quê, e depois, um dia, falei, é aquela banda mesmo. Esse álbum que você está falando é um que a capa é toda... É um desenho. É desenhado. Para quem quiser saber, é o Flick of the Switch, de 83. Não, não, não. Não é esse? Não, é antes. É de 70 e... Então, é o High Voltage. High Voltage. Não, antes do High Voltage. Antes do High Voltage? Caraca, aí, calma aí, deixa eu achar... Ah, não, é o High Voltage. O próximo é o Powerade. Que aí está o Angus segurando um raio. É. Então, é o High Voltage. Então, é esse aí, galera, de 76. Mas, peraí, Powerade, não é o de segurando um raio. Não, é ele com a guitarra, com a SG, é tipo um desenho, assim. É, então, se for esse, é um de 83 aqui, que é o Flick of the Switch. Não, 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 não. É um desenho bem colorido, assim. É diferente, não é essa a capa. Acho que é o... É coloridão. Põe a discografia, assim, sencira. É o anterior ao Powerade. Dá uma checada aqui, você vai ver. É o que tem a música Rock and Roll Singer. Ah, então, põe o Rock and Roll Singer aí. Pode botar que essa música dá pesado. E ninguém conhece. Mas, eu gosto. E aí, depois, na época do Front, quando a gente montou o Front, a grande sensação era o Man at Work, né? Como uma banda que vinha com uma sonoridade diferente também. Pop, maneiro, misturado com outras... Meio police. É, tinha essa onda. Uma coisa assim. Então, e aí depois vem os... Acho que depois disso veio uma safra mesmo de rock. Rock australiano da época de 80, né? E Midnight Oil veio também, Australia Crown, Spy vs. Spy. É, Rod Gurus. Rod Gurus. Mais o quê? Lembra? Mais aí? Mas a história do ACDC é muito interessante, porque, na verdade, são irmãos, né? São. E por trás do ACDC tem o terceiro irmão, que era o cara que era produtor mesmo, já. Ele produzia várias coisas na Austrália, já tinha alguns sucessos, algumas bandas, não sei o quê. E falava, pô, esses meus irmãos aqui, eles estão fazendo o negócio. E aí foi uma produção muito familiar deles mesmo, uma construção muito interessante. A gente sempre puxa um gancho aqui também com a Austrália, porque a gente tem esse patrocinador aqui, que é uma faculdade de música lá da Austrália, cara. Olha só. A gente esteve lá e já foi na Austrália? Não. Cara, que país, bicho. Imagino. Que país, né? Tudo limpo, tudo certinho, povo educado pra caramba. E a Austrália, né, cara, apesar de ser um país grande geograficamente, é uma população pequena. E tem uma cena musical muito rica, cara. Eles amam os brasileiros lá, impressionante. Que legal. Então, assim, os músicos brasileiros aí, gente, a oportunidade de ir pra lá, trabalhar, ganhar como australiano, porque a Austrália você pode trabalhar legalmente e bancar seus estudos. Que legal. Então, é uma ótima oportunidade pra quem tem esse sonho de estudar, fazer uma faculdade de música fora do Brasil, cheio de performance, engenharia de som, produção musical, ou até mesmo outros cursos como música pra trilha de TV, de filme, de game. Tem essas coisas bem criativonas, assim. Então, o JMC Academy, a gente já esteve lá, conhecemos as faculdades. É incrível a estrutura de primeiro mundo, alunos do mundo todo. E ainda tem essa oportunidade de você trabalhar e bancar seus estudos. Então, quem quiser saber mais da JMC Academy, no Instagram tem JMC Academy Brasil em português. Vão te falar tudo, quanto custa, bolsa de estudos. E tem também aqui um link pra vocês consultarem. É o High Volta de Meio, que tem Rock and Roll Singer. É o de 76. Esse disco é icônico, né? Rock na veia. Rock na veia. Nani, a gente tem pra reta final. Aqui já passamos de duas horas de bate-papo. Nossa, o papo ruim, né? Passou, nem percebemos. Foi super agradável. Duas horas e vinte. Duas horas e vinte. Aprendi muito aqui. É, cara, é você que... A galera te encontra onde? Instagram, né? Instagram, Nani Dias. É fechado, mas chama lá que eu... É fechado? É. É fechado, que eu estou lá há tanto tempo que eu acho que é aberto. Eu sou seu fã. Eu sou seu seguidor de velhas... Eu acho que desde a pandemia, antes. É? Que legal, cara. E a galera, então, te encontra aqui no Instagram. Está aqui Nani Dias. Quem quiser, vai passar pelo crivo dele, se ele já se aceitou ou não. Mas você vai saber que é do Starling Cash. Eu sempre sei. E você aceita lá. E também tem gente aí, o Front, nos streamings, né? É. O Front tem a página no Instagram, que a gente está se comunicando, que é o Front Underline... Bands? Não. É 40 anos... Não, não, desculpa. É Front Arte Brasil. É Front Arte Brasil. Tá. Mais algum recado para a galera aí? Ah, ouçam esses discos. Ouçam os álbuns. Temos aí o Front, está bacana. E vamos lá. Manda trilha para cá também. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Então, siga, ouça. E até o próximo episódio. Deus abençoe, galera. Abração. Obrigado, Adil. Obrigado.